Bom, começando aqui, mais um papo. O papo de hoje estava combinando há muito tempo já. Hoje é uma terça-feira que a gente está gravando. Estava marcado 9 horas da manhã. A entrevista mais cedo que eu gravei aqui, porque os caras acordam muito cedo aqui. Não sempre. Fred e Fabrício, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus. Que prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Pô, muito feliz. Vocês estão rodando pra caramba, né? A gente está até combinando já faz um tempo. Quando a gente estiver por aí... Cara, como é que vocês estão? A gente estava conversando antes. Um ano de dupla já. A coisa passa muito rápido. Um ano já, né? Já ou ainda. Já ou ainda, né? A gente estava... O assunto nosso antes aqui era até esse, né? A gente colocar a cabeça no lugar e saber que a gente está vivendo o dia a dia ali do trabalho. As ansiedades e as vontades que a gente tem de fazer a dupla crescer. Mas quando a gente pensa que só tem um ano, recém-completos, né? Um mês atrás que a gente completou um ano, a gente baixa toda a ansiedade e aí dá aquela gratidão, né? Fala, poxa vida, que dupla que você conhece que... E está todo mundo falando e tem um ano. Tem um ano de dupla. Dupla que você conhece que começou e já começou dando certo, né? Geralmente começa ali o primeiro ano, é muita carpida. O segundo ano começa a dar uma melhoradinha. Do terceiro, quarto ano pra frente que começam os escritórios, os empresários e a coisa começar a acontecer. E com a gente, graças a Deus, tem sido um pouco diferente. Eu acho que é um desafio também, não deixa de ser, né? Antes de começar o papo, vou deixar o recado que eu sempre deixo aqui. Todos os papos podem ser conferidos na Deezer. Ou você assiste a gente aqui no YouTube ou ouve com exclusividade na Deezer. Só tem lá pra ouvir o QR Code que está aqui em cima e o link está aqui na descrição. A gente fala que vocês em um ano já estão fazendo muito sucesso, mas é porque vocês têm vidas separadas já de muito tempo. Carreira, vocês estão ralando nesse meio há muito tempo. O Fred foi o Fred Liel há muito tempo, carreira solo. Teve o Fred e o Gustavo, que é uma dupla que chegou a fazer muito sucesso. E parou com um dos melhores discos na hora que ia soltar um dos melhores discos. E no melhor momento, né? No melhor momento. Parou, a gente vai falar disso também. E o Fabrício, que teve a dupla Giovanni Reis e Fabrício, que foi muito forte aqui em São Paulo principalmente. Na capital, que é um lugar difícil. E também teve carreira solo, cantou muito tempo de noite. Eu não sei de onde você é. Sou de São Sebastião do Paraíso, que pertinho, pô. Ah, você é de São Paulo mesmo? Não, São Sebastião do Paraíso é Minas. É Minas, já? Mas é uma das primeiras cidades ali na divisa daqui pra lá. Passa ali Casa Branca, Mogi, Monte Santo e São Sebastião do Paraíso. Você é de onde, Fred? Eu sou de Tumbiara. Ah, de Tumbiara. Você é da turma ali, né? Terra do Jorge Matheus. Você é? Você tinha... Pô, você... Acabei de lembrar. Você é lá de trás. Você estava no DVD tocando, né? No CDzinho do Jorge Matheus. É lá atrás. Eu estava atrás, inclusive. Atrás mesmo. Tem até foto disso, né? Tem. Você começa a cantar quando? Como? Eu comecei a cantar, eu tinha 11 anos de idade. O meu irmão... Eu perdi um irmão quando eu tinha 8 anos. O meu irmão era cantor. É... E aí... Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 quando o meu irmão faleceu. E aí, aos 11 anos, me despertou. Nunca tinha pensado em cantar. Me despertou a curiosidade de aprender a tocar violão. E comecei com 11 e com 15. Já comecei profissionalmente mesmo. Mudei para São Paulo. Aquela época que a gente se conheceu, era por aí. Eu devia ter 15 para 16 anos. Ah, você era bem novinho mesmo. Era bem moleque, cara. Você farma... Você teve outras duplas ali? Não. Giovanni Reis e Fabrício. Você conheceu na noite também? Eu tive a primeira dupla. Era Fabrício e Benassi, mas foi bem rapidinho, assim. Eu devia ter uns 13 anos. Aí, já formei com o Giovanni Reis ali com 14 para 15. Já fomos para São Paulo. Foi uma curiosidade, porque a gente foi lá em São Paulo, na verdade, para prensar o CD com o Marcinho, que tinha triplica. Sim. Mas, sim, por coincidência, queria pegar uma dupla. Estava sempre dentro do Vila Calta ali? Estava sempre ali. Inclusive, nossos primeiros empresários foram o Marcinho e o Thiago Tobal, que é o dono do Vila Calta. Ah, o Tobal também era. Foi. Rapaz, se eu fosse empresário e quisesse uma dupla e visse um Rofinol cantando nesse tanto, eu falava que é o meu artista. E foi isso que aconteceu, né? Todo mundo assustou, né? Foi, foi no começo. E foi uma fase muito legal, cara, que a gente viveu ali em São Paulo. Muito aprendizado, né? E você ficou quanto tempo com dupla? A gente... Fiquei dos meus 15 até os 22, 23. 18 anos. Nossa, mas é bastante tempo. E aí as pessoas te conheceram, pelo menos no meio da música. Sim. Já sabiam que era você, né? E você já era meio cria do Zezé, assim? Já era tudo que você cantava? Cara, eu... Quando eu comecei a cantar, nos 11 anos, tipo assim, já tava fazendo o César Edson Hudson, tava começando o sucesso do César Menotti, chegando o Vitor e Léo, aquela turma da nova geração. Porém, eu escutava mais os de trás, porque eu me inspirava muito no que o meu irmão gostava. Ah, tá. Então, eu sempre procurei ouvir o que ele ouvia, que era Chitão Chororosa, Zezé Luciano, Christian Ralf, Durval e Davi. Então, tava tocando duplas novas, mas eu tava ouvindo os CDs mais antigos. E foi meio que a sua base ali. Foi, sim. Graças a Deus, né? Não. É muito bom. Você, você, de Itumbiara ali, que era um mundo que saiu muita gente, né? O que que tava acontecendo em Itumbiara? Por que que virou? É uma cidade pequena, relativamente. Cara, eu não sei te explicar o porquê de Itumbiara ter esse... Senhor, um celeiro, né? Da música sertaneja. Eu vivia cantando nas calçadas, né? E eu acredito que até hoje deve ter isso lá, porque tem muitos cantores. Inclusive, tem duplas novas lá em Itumbiara que a gente sabe que é muito promissor, porque compõem demais e tem identidade vocal, tem experiência. Músicos, assim... O cara é cantor. Inclusive, eu tô falando aqui de um compositor que a gente grava a música deles, que é o Renato, da dupla Matheus Neves e Renato. O Matheus Neves também é compositor. Vou pôr o seu microfone só um pouquinho. O seu microfone. Pode, pode. É só pra não. E eles, eu acho que é a nova safra. Essa nova safra de Itumbiara, eu acho que vai vir com eles. Ah, tem gente nova. Tem, cara. Mas é bom, assim, num tanto... É muito bom, cara. Que não dá pra falar, não dá pra calcular. Inclusive, o nosso novo repertório, eles assumiram o repertório inteiro, praticamente. E Itumbiara tem essa particularidade, né? Na nossa época tinha eu, o Diego, o Jorge... Na verdade, o Jorge e o Diego, eles vêm encabeçando essa época. O Diego, eu falo, o Diego Damasceno, que eu cantei. Na época era Diego de Leão, né? Que foi a minha primeira dupla que começou. E fez um barulho ali no começo. Deu um aiozinho. Tava começando o YouTube na época, né? E o Diego teve a ideia de fazer uns vídeos da gente tocando violão e cantando. Com o áudio da câmera, aquelas câmeras... Tocando gaita, né? É, aquelas câmeras que tinha na época... Aquela Cyber Shot, aquela Sony... Sony, era da Sony. Ela... Com o áudio dela mesmo, a gente subiu aquilo pro YouTube. O Diego era muito fuçado, assim. Vamos fazer? E ele lidava muito bem. A gente tinha um estúdio que era nosso. Então, a gente gravava as nossas músicas e lançava por conta própria. Fazia o CDzinho. Era o CDzinho queimado na época, né? Punha ali e dava pra um amigo, dava pra outro amigo, dava pra outro amigo. E se espalhando, né? A força da música que a gente via nessa época, como a música é forte. Porque você gravava um CD e aproveitava. Dava pra um amigo. Um amigo gostava, copiava, passava pra outro amigo. Copiava, passava pra outro amigo. E veio a ferramenta do YouTube que ajudou demais. Então, a gente tinha fã no Mato Grosso do Sul. Tinha fã em Mato Grosso. Tinha fã no Paraná. E nem tinha sucesso. Eu cansei de vez em mim. E nem era sucesso. Mas, como é relativo ao sucesso, né? Se tá indo bem, tá fazendo, é um sucesso. Ainda não é aquele sucesso grande, o que a gente almeja. Mas, a gente já influenciava desde essa época. Então, a... Você era compositor já? Eu compunha, mas eu não sabia que tinha que... Que tinha algo que... Igual tem as editoras, tem que editar a música. Como é que era uma carreira? Não sabia que existia o ISRC, que a música tinha que ter um ISRC, que tinha que gerar um fonograma pra existir. Eu não sabia de nada disso. A gente fazia por amor mesmo, né? E eu não sei te explicar porque Itumbiara tem isso. Mas a musicalidade lá é muito forte. Muito forte. E, cara, você também sabe disso. O Fred, todos os artistas sempre falaram dele. Porque ele canta muito além do padrão, assim. Canta do padrão, não. O dia inteiro canta muito, né? Não, mas você começou a chamar atenção. Você sabe disso, né? Todo mundo quer você tocando violão e cantando. Inclusive, eu vou falar disso também, porque você já falou isso pra mim. Pô, não aguento mais ficar tocando pros outros, fazer sucesso e tal. Quando é que você começou a chamar atenção cantando? Você lembra? Começou a ouvir gente falar. Foi. Na verdade, assim, a minha família, os meus familiares, tanto de pai quanto de mãe, eles têm muita musicalidade, sabe? Então, aquele negócio de ir pra casa da avó tocar violão e cantar, sempre teve toda semana, né? E desde criancinha, meu avô tinha um bar, ele é sanfoneiro, ele tinha muita amiga, assim, cigana. Sabe cigana, que é o pessoal que mora em barraca, quase toda a cidade tem? Eles gostam muito de cantar música sertaneja, né? Tem uma dupla lá em Goiás, que é muito boa ter um dueto. Como é que chama, rapaz? Que eu até brinco com o meu pai. Que é a foto com o meu pai? André Andrade. André Andrade. É. Eu tirei uma foto aqui. Eu tirei uma foto com o meu pai, aí um amigo meu, que é sanfoneiro Duduzinha Guiar, falou, ó, André Andrade aí. E ficou parecendo mesmo, dois morenos. E quando eu era criancinha mesmo, assim, seis anos, cinco, seis anos, eu já chamava atenção no bar ali, né? Tipo assim, todo mundo me pagava um cachê com um dor de leite, um picolé, um balinho, um guaraná, um negócio. Mas já tocou um violão pra vocês, né? Não, aí já passou pra cidade, né? Tipo assim, minha avó me levava na rádio pra cantar, no programa do Pedrada. E com... Em 2000, nos anos 2000, o Bruno Marrone começou a aparecer com aquele disco acústico. Então eu vi esses violões, esses violões folk que a gente tem hoje, Takamine. Então com 10, 11 anos eu já queria tocar. Na verdade em 2000 eu tinha 12 quando eu comecei a tocar. Por causa do Bruno Marrone, o Marquinhos fazendo solo. Então eu já tinha um ídolo ali, uma referência. Eu comecei a tocar violão. E... Comecei a aparecer na cidade, não sei, cara. Eu comecei a tocar em bares, e onde a gente ia tocar, principalmente o pessoal da música na cidade. Já admirava, e eu fazia igual eu faço hoje mesmo. Toda vez que a gente pega o violão pra cantar, a gente expressa uma coisa, uma verdade que eu acho que agrada. Eu acho que é isso, entendeu? É muito sentimento, muito verdadeiro. Mas você falou do Bruno Marrone, você canta mais alto, né? De tom, né? Sua cantoria é baseada em alguém ou você foi descobrindo? Eu acho que é Zezé de Camargo, cara. É o que eu mais gosto, assim. O que eu e o Fabrício mais gostamos é Zezé de Camargo e Luciano. Mas a influência do violão, começar a tocar, começar a ir pros bares, meu repertório era Bruno Marrone puro, aquele CD que estourou. Morte do Carnaval. Antes teve só a voz de violão, né? Mas quando estourou aquele, eu já tocava, já cantava em bar. O Fred já usa Zezé cantando com o Marquinhos Abreu tocando. Na mesma pessoa. Quem me dera ser um pouco dos dois. Eu nunca reparei. Quem me dera ser um pouco dos dois. Aí, já, já, eu tive banda lá em Tumbiara, também uma bandinha que chamava Banda Sedução. Eu tinha 15 anos. Olha o nome, Sedução. Tem pouca história. E a gente tocava nos comícios, né? O nosso empresário era o pai do baterista, que é o Silvinho. O percussionista era o Guilherme. Aí tinha um cunhado deles que tocava baixo. Meu primo também cantava e tocava violão, que é o Danilo, que foi minha primeira duplinha. Mas a gente só cantava na casa da avó, né? E a gente foi gravar uma música no estúdio do Diego Damasceno. E o Diego Damasceno me viu tocar. O Diego já era compositor? Já. Ele cantava MPB. Ah, tá. Ele tinha uma banda de rock. Tipo, meio assim, Legião Urbana, Capital Inicial. Os acústicos que eu me tive visto estavam muito fortes naquela época. Tinha um nome também que compõe. O Daniel Damasceno. O Daniel. E quando ele me viu tocar, ele falou, Nossa, você podia trabalhar aqui no estúdio. Porque ele viu que eu produzi a música. O arranjo da música foi meu. Ele gravava bateria sampleada, né? A gente gravava baixo, bateria, percussão, teclado, tudo sampleado. Eu fiz os violões, fiz back vocal. A composição era minha. Ele viu um potencial em mim, né? Ele já era... Ele era cinco anos mais velho que eu. Já tinha o estúdio dele. E a gente... Ele pegou e me fez uma proposta pra eu trabalhar lá no estúdio. Produzir música. Arranjar música sertaneja. Porque ele era da MPB. E eu topei. Andava de bicicletinha, com o violão dentro da bebe. Ah, você pegou então? Você teve essa escola de estúdio? Isso, isso. Eu fazia isso na cabeça. Quando eu vi, eu já tava trabalhando com isso. Então aí, com 15 anos, 16 anos, eu tava produzindo música. Então os artistas da região que ia gravar, ia gravar no Diego. E quem que arranjava, tocava violão, eu e o Diego. Assim foi com o Jorge, então. É, como é que cruzou? Aí, cara, a gente... O Jorge era cantor. O Diego e o Jorge, eu acho que eles têm um... Eu acho, não. Eles ganharam um festival cantando uma música MPB juntos. Composição do Diego. Aqueles festivais regionais, assim, né? A nível Goiás ali. Tinha as seleções em Tumbiara. Quem fosse o melhor de cada cidade ia pra Goiânia competir e ganhava. E tinha lá o primeiro lugar, ganhava. E eles ganharam isso junto. Eles já se conheciam e tal. Tinha as bandas baile. Que tinha as festas, as empresas, casamentos, aniversário. O pessoal contratava, juntava ali as bandas. E a gente conhecia o Jorge através disso. Num desses shows que o Diego pegou pra gente montar uma banda pra fazer um show pra uma empresa. A gente fez. A gente até pensou em montar um trio. Sabe, vamos montar um trio? Vamos. Vamos montar um trio. Liliel tocando violão, fazendo solo, né? O Jorge cantando, o Diego tocando ali. A gente revezava aquele negócio. Mas acabou que não foi pra frente. Porque acabou surgindo o Jorge Matheus. Entendeu? O Matheus conheceu. Graças a Deus. O Jorge conheceu o Matheus, graças a Deus, né? Pra eles e pra mim também. Eles influenciaram a música. E pra música sertaneja, né, cara? O Jorge Matheus é o artista que... Mas eles fizeram todo mundo olhar pra Itumbiara, não foi? Ele levou o nome da cidade? Foi. Itumbiara tinha cantores sertanejos já. Teve uma dupla lá. Pra eu e pra Inha chamava a dupla. Eu já ouvi falar dessa dupla. Né? E... Aí, isso acho que 2005, né? A gente começou... Eles foram lá no estúdio pra gravar com a gente. O Jorge mostrou querendo te amar aquela música. Vê se larga de besteira, tô aqui. A gente gravou no MD. Fizeram aquele show... Aquela foto que tem. Que é a gravação. Meu primeiro disco do Jorge Matheus. Foi tudo assim, bau! Mas aquele que é... Em um ano, sabe, velho? Todo mundo. Aí surgiu o Jorge Matheus e a gente acompanhava o Jorge Matheus nos primeiros shows deles. E a minha voz do Diego casava muito. Eu era funcionário do Diego, entendeu? Aí eles falaram, formou uma dupla. O Jorge Matheus e o Ender falaram, formou uma dupla seis dois. Vai ser bom demais. Aí o Ender ficou sendo o cabeça das duas duplas, entendeu? Só que eu e o Diego tínhamos estúdio, trabalhávamos, gravávamos. E o Jorge Matheus dedicou a carreira. Foram pra Goiânia e aconteceu o Jorge Matheus. Nisso formamos a dupla eu e o Diego. Entendeu? A gente compunha muito, né? O Danielzinho. Eu compunho isso, eu acho, mais com o Daniel do que com o Diego, pra falar a verdade. Em 2007 nós fizemos uma música Sufoco. Luan Santana veio e gravou. Era do Daniel também? É minha e do Daniel só. O Daniel que faleceu recentemente, né? Faleceu. Irmão do Diego. Infelizmente. Foi uma notícia, assim, um baque pra todo mundo, né? O Daniel tinha uma relevância na Moussertaninha. Ele era um cara muito quisto, a gente se amava, né? Então, foi uma despedida triste. A Sufoco, ela... De que ano que foi? A Sufoco de 2008. Ela é antes do sucesso do Luan, né? Antes. Ela que tinha sido gravada. O João não gravou essa música? Aí o João Bosco e o Vinícius veio e gravaram ela em 2008. Ah, que deu tanta confusão. Não é tanta confusão, não deu confusão. Mas o pessoal fala muito depois, né? Na época eu não queria liberar a música, porque era a música do Fred e Gustavo. O Luan gravou. Aí eu vi, nossa, a música é boa, vamos gravar ela? Vamos, é minha. Ah, você queria gravar? É, eu gravei. Cheguei a gravar a música. Ah, chegou no Fred e Gustavo? É. E quando eu formei o Fred e o Gustavo, né? Eu separei a dupla com o Diego, formei a dupla com o Gustavo. E ela era a nossa música de trabalho. Entendeu? Sufoco? É. Pô, não lembrá-la. Na região. Na região não, né? No trabalho não. É, nós montamos a dupla e a música de trabalho foi ela em 2008. Foi abril de 2008. Foi ela que você me contou que veio todo mundo do mercado querendo gravar? Não, foi a Armadilha, que foi a próxima. Aí o João e o Vinícius gravaram ela, graças a Deus foi um estouro. Na época eu não gostei porque era a minha dupla, né? Eu até conversei essa música. Mas você liberou? Eu não liberei, não tinha a minha liberação. Mas ela estourou, depois que estourou já era. Ah, porque... O Daniel liberou, o Daniel liberou também. Então eles soltaram aquilo ali. Aí depois que soltou também? Depois que vai, foi boicacorda. Eu achei que foi bom, porque um dia eu tava do nada em Goiânia, tipo assim, não tinha dinheiro pra nada. E eu tinha uma conta poupança na caixa, que eu ia lá todo dia passar o cartão pra ver se ia acontecer algum milagre na minha vida. Deus tinha me mandado um dinheiro. Sem conto, sem desconto, sabe? Aí eu tava no shopping e falei, ah, vou passar aqui. Tinha que estar com o seu vim pra comprar o instrumento. Vou passar aqui pra ver se tem alguma coisa. Não, isso foi antes. Esse dia aí foi algo que aconteceu parecido. Mas eu já tava ganhando dinheiro com música. Aí, cara, eu passei o cartão. Quando eu olhei, tinha... Mano, tinha dinheiro pra caralho. Desculpa o termo, mas a gente fala muito isso, né? Mano, tinha dinheiro pra dar com o pau. Eu falei, hã? O que que é isso? Será que é raro? Será que é raro? Eu não sabia que música dava dinheiro, entendeu? Falei, cara de Deus, o que que é isso aqui e tal, tal. Aí eu falei com o Daniel. Daniel, entrou dinheiro pra você? Entrou? Falei, nossa, cara. Mas que bom, hein? Aí acabou toda aquela frustração do sufoco, acabou aí, meu amigo. Ainda bem que o Daniel liberou a música. Até hoje ele não tá compondo mais. Aí que eu fui entender. Aí o Danielzinho, o Elcio de Carvalho também era nosso companheiro. Nós começamos junto. O Elcio que grava com tudo o mundo. É, aí eles falavam, cara, você tem que compor também. Eu sei que você é cantor. Eu tava dedicando minha vida ao Fred e Gustavo. Já tava dando dinheiro, né? Mas aí eu comecei a compor. Aí eu comecei a compor mesmo. Aí eu falei, ah, é um trabalho mesmo, né, cara? Porque aquela piada, tipo assim, uma piada de mau gosto, que eu até acho que não tem mais. Mas na nossa época tinha muito. Você trabalha com o quê? Ah, eu sou músico, sou cantor. Não, tô falando assim, mas... E trabalhar, você trabalha com o quê, né? As pessoas não sabiam o que era um trabalho. Consumiam a nossa música. Você foi ver nesse dia que dava pra ouvir disso. Cara, eu falei, não, isso aí... Aí virou a chave, né, na minha cabeça. Aí a partir daí eu comecei a compor muito. É, e o Curtição foi nacional, né? Um sucesso nacional, acabou dando muito dinheiro. Foi, que disco, né? Pra mim, é o melhor disso, João Bosco e Vinícius. E depois, de composição, quais que você tem aqui que foram gravados por outros? Depois dela, depois que o João Bosco e Vinícius gravou, eu fiquei triste porque afetou a minha dupla, né? A Sufoco é do Discursão. É, do Discursão. Na verdade, ela foi lançada um single antes, né? E aí ela entrou no disco. Eles lançaram... Pare de uma vez com essa brincadeira, né? A primeira foi ela. Aquele arranjo do Dudu Borges já veio mudando o mercado de sonoridade, né? Porque o Curtição é a virada do Dudu primeiro, né? Sim, aí depois veio a Sufoco. E as duas entraram no disco. A história que eu ouvi na rádio... Eu falei, nossa, o que que é isso? Meu Deus do céu. Me engoliu, né? Engoliu minha dupla. Passou por cima. Aí eu peguei e fiz outra música baseada nela, que é a Armadilha. Chega junto, perde o medo, vem pra cima. Que é até uma junção de outras músicas, né? Uma música do César do Norte e Fabián. Aliás, do... Bala de Prata com... Aperta o pé e vai pra cima, não dá mole, não. Com sonhos, planos, tudo aquilo que vivemos. Ah, e compositores, tá vendo como é que faz uma música? Mas quando eu tava fazendo, eu não sabia que eu tava, de certa forma, copiando alguém. Entendeu? Porque a melodia aparece. O ritmo da música parecia com o do Zé Henrique, né? Aperta o pé e vai pra cima. Chega junto, perde o medo, vem pra cima, te desejo. Entendeu? Aí, cara, essa música... Aí eu apareci como compositor. Porque eu já tinha uma música estourada e fiz uma que tava aparecendo. Muita gente me ligou, mas é muita gente. Eu não liberei pra ninguém. Pra ninguém. Cara, teve uma pessoa que falou assim, cara, eu te dou 50 mil pra gravar ela e escolhe o carro que você quer. Pergunta quem, pergunta quem. Quem foi? Qual carro que você gosta? Qual carro que você gosta? Eu não gosto de falar, não vou falar. Pode falar, não tem problema. Qual carro que você gosta? E eu não liberei. Eu não liberei a música. Foi a primeira música do... Os caras pegam pesado, né, cara? Teve aqui... Cara, rola o dinheiro, né? Quando o cara tá estourado, tá mesmo assim... Muita bilheteria, fazendo muita bilheteria. Então, é um investimento, né? Entra na folha de investimentos. É um investimento que sai barato, né, cara? Não sai isso. Eu soube isso numa música, eu falo assim, não, essa música... A gente já chegou a falar, não, mas nós... Quanto que o cara pagou, né, pra você ser... A gente paga... Eu entrevistei. A gente pôs o empresário pra ir atrás, né? Hoje eu entendo, mas na época eu falava assim... Rapaz, mas que cara audacioso, a minha música, rapaz. Como é que o cara vem querer tomar a minha música desse jeito? Você me conhece, né, velho? Rapaz, como é que você me fala um negócio desse? Você quer desmanchar minha dupla? Você quer acabar com o meu trabalho? Mas hoje eu entendo, consegui separar as coisas. Eu falei com o Chico Amado aqui, gravei. Compositor de vários sucessos. Grande compositor. Aí depois de acertar tudo que ele acertou, ele fez o Tá Bombando, que é uma música que ele gravou e o Bruno quis. O Bruno queria de qualquer jeito. Ele não liberou. Porque era só dele também, não tinha... Mas o Chico Amado contando, cara, que assim, o Bruno mobilizou o mundo pra tentar convencer ele de vender, não conseguiu até que chegou na editora e o cara falou, ah, pô, tem uma casa, cara. Dá pra você comprar uma casa com esse dinheiro. Ele falou, não quero. Então é muito engraçado, cara, porque o Gustavo já fez isso, né? Mais de uma vez. De dar uma bolada e aí o negócio é seu, você vende o que você quiser. Sim. Mas é legal quando os caras chegam assim desesperados e não conseguem, né, cara? Vai aumentando a proposta. A música era só minha, né? Deve ser frustrante demais pro cara. Eu liberei pra ninguém. Mas não, nem o carro emocionou. Eu liberei pra ninguém, pra ninguém. Eu sou muito decidido, cara. Eu conheço, não é fácil, né? A peça não é... Ele é custoso, ele é custoso. E aí, aí você foi compondo, você conseguiu? Aí eu comecei a compor, comecei a compor demais. Aí eu comecei a compor com o Gustavo, chamei ele e falei, cara... Eu tinha perguntado as outras músicas. Sim, aí a gente precisava fazer um disco novo, né? Que foi o que a gente fez com o Dudu Borges. A gente morava muito perto ali em Goiânia, no Alto da Glória. Que inclusive é o lugar que a gente fala hoje. Que eu até acho que ali tem um cheiro de sucesso e te ajuda a impulsionar. Porque os cantores... Porque o Jorge morava lá. E muitas outras pessoas moravam ali. Os escritórios é tudo ali perto, Jardim Goiânia, Alto da Glória. Hoje nós moramos lá. É. Eu moro olhando para o escritório. Da sacada do meu apartamento, eu vejo a sacada do escritório. Aí, tipo assim... Não do meu, do Jorge. Você fala aquele núcleo ali? Isso. Perto do choque, né? Perto do churrasco, né? Perto ali. Aí, o Ender, um dia a gente foi no churrasquinho e falou pra gente... Cara, tem um produtor que está despontando. Ele faz... O preço ainda é acessível, é muito bom. Eu acho que a gente pagou 5 mil na faixa na época. 4 mil. Nossa, que louco, né? Como muda tudo rápido. E era caro pra gente. Muito caro. Eu lembro que o Fredinho, que era o empresário nosso na época... Era o Dudu. Vendeu uma Hilux pra pagar. E... A gente... Ligou pro Dudu e eu compus várias músicas pra esse disco, entendeu? Todas as músicas do disco eram minhas. Ah, tá. Que disco que foi esse? Um disco... Foi o segundo nosso. Um disco branquinho. Da Capinha Branquinha, é. Ah, eu achei daquela foto. Tiro foto. Tá, cara. Tiro foto. Aqui é um negócio, né? Virou artista. Nossa, era bom demais. A gente já vai comprar roupa. Calvin Klein. Nossa, eu nunca tinha usado uma camiseta da Calvin Klein na vida. Calça da Coach. Aquele cintão na época, né? Camiseta de gola V. Rapião, cabelo, passa chapinha. Rapinha. Você já acompanhava? Você lembra do Fred Gustavo? Já, Fred. O Diego de Leão, eu tinha assistido vídeos, mas assim, que eu comecei a acompanhar mesmo foi com o Fred Gustavo. As músicas que funcionaram, as que mais funcionaram na minha carreira, que estouraram na voz de outros artistas, eu fiz pra mim. Ah, tá. A ideia era pra você. Então, aí hoje eu peguei a receita. Eu faço todas as músicas que eu faço, eu faço pensando em mim mesmo. Eu não faço música pensando no Jorge Matheus. Às vezes até a gente tá assim, no Gustavo, no Jorge, no Henrique Juliana, às vezes até lembra, né? Aí você termina a música e fala assim, nossa, essa aqui, o Jorge cantando. Nossa, essa aqui, o Gustavo, o Henrique cantando. Você acabou, tem muita música sua espalhada, né? Você gravou com muita gente, né? Gravei, nessa época gravei. Não era, o mercado da composição não tava com tantos compositores e não se compunha de tanto, assim, de grupos, né? Não era fábrica, né? De quatro, cinco pessoas. Era uma parada, assim, eu tinha uma congruência semanal, mas hoje, hoje não, cara. Hoje os caras compõem, assim, tem a agenda de composição e é muito pesado. Tem que fazer tantas por dia. Eu vou continuar na minha, compondo pra minha dupla, quem quiser gravar, aqui, eu fiz meu repertório. Tem isso aqui. Sobrou. Manda a música. Tem essas aqui. Mas o que é de... O que eu acho que seja melhor, eu realmente mostro pro Fabrício, as músicas que eu faço. Nossa, foi essa música aqui, velho. Eu mostro pra ele, entendeu? Pra ver se a gente vai gravar. Se não gravar, eu libero. O melhor momento que você teve antes do momento que você tá tendo agora foi aquele DVD de Uberlândia? Aí, posteriormente, veio o DVD de Uberlândia, depois do Brantilha. Que é inteiro de vocês também, né? Tudo baseado em composição, né? Nós estamos falando da composição agora. É... A gente conheceu o Marco Aurélio. Que era da dupla Marco Aurélio e Paulo Sérgio, que é um grande compositor também. E ele acabou sendo o meu mentor, o meu professor. Porque eu já compunha, mas eu aprendi mesmo. Compou com ele. Porque ele implantou esse negócio diário, sabe? A gente ia pra Campo Grande, escritório emitia as aéreas e hotel, essas coisas. E ele comandava. Então, a gente... Ele falava, gurizada, sete horas eu tô lá, tomar café. Que jeito dele. Tomar café, gurizada. Sete horas, trabalho. É trabalho. Não é pra ir pra voar. É a voz dele, assim. Ah, vamos sair, bora pra Vale. Não, não. Vamos trabalhar. Amanhã, sete horas, tô aí. Tô aí, sete horas. Às vezes, até assava uma carninha depois. E isso me ensinou muito. Aprendi muito a compor com isso. A compor... Mas sempre compondo, assim, as coisas que eu acredito. A gente até riscava algumas... Algumas... Coisas comerciais, né? Aquele... Então, Valeu, é sua? Minha, do Marco Aurélio, do Gustavo, da Valéria Costa. Todo mundo quer gravar. Foi gravado de novo agora. Se passaram. E ela tá sendo muito gravada. Eu vejo que ela tá encaminhando pra ser um hino da nova música sertaneja. É. Um hino, assim, que a gente fala... Não quero soar com prepotência, não. É uma música que é muito regravada e que você canta... E gravada por gente grande, né? Os Menotti gravaram. Gravaram. Muita gente... O Jorge gravou lá. É muito pedido de liberação todo mês dela. Ela ultrapassou a barreira do tempo, né? Ela já tá entrando em outra geração. Já, já. Forte, de novo. Talvez o pessoal ouça o Jorge, gente mais nova. Fala a música nova do Jorge. É. É. É bom isso, hein? E ela dá direita pra você. Eu sempre quis isso, cara. Ela dá. Tanto de liberação por mês, quanto de direito autoral mesmo. Entendeu? Rádio. É... Streamings. É essa música que você fala... Tem uma fala antes dela? Não. Foram uns dias mais... Essa aí é... Essa aí é sem você aqui. Puta, essa música aí... Nós vamos regravar. É sua? É minha também. Todas as músicas do disco Então Valeu são nossas. Essa eu acho que é a melhor, cara. Essa música é... Ela é bonita. Ele é um disco, então Valeu é um disco 100% autoral. Cara, e essa frase é muito boa. Você sabe, todo mundo canta essa música e sabe falar a frase antes, né? Não existe a música sem aquela introdução na sua. Como pega essas coisas, né, cara? O pessoal gosta dela. Canta aquela sua. Foram os melhores dias da minha vida. Cara, demais. Eu tava lá naquele DVD. Cara, a música sertaneja é muito engraçada porque é uma música muito triste. Não é? Ela é muito triste. É triste demais. É muito triste demais. Sem você aqui, Jamal. O cara tá apaixonado. Pode cantar? Deixa eu pôr violão a moda antiga aqui. Nossa, essa música aí é... Quando você foi embora, eu não vi a hora de te ver voltar Trazendo a alegria que existiu um dia aqui nesse lugar Que apesar de abandonado, tudo aqui é seu e pra sempre será Coração tá esperando só você voltar Só quem conhece a saudade sabe o gosto amargo que é a solidão Deixa lá dentro do peito destruindo os sonhos, planos e paixão As lembranças me atormentam, minha própria mente insiste em me trair E vivendo os bons momentos, tudo é mais difícil sem você aqui Eita, cantar 10 horas da manhã é desafiador. Eu já achei que você ia jogar o refrão. Vai, vai. Eu falei, ufa. Eu até olhei pra frente, você viu lá de um refrão. Quando vocês virem, eu e o Fabrício fazendo esse gesto aqui, ó. Vai girando. Aqui, ó. O que que é? Troca. Passa pra primeira. Ele faz mais que eu isso. Ele joga mais pra mim, esse cachorro. Vocês cantam no mesmo tom sempre ou não? Não tem alguém que vai tão empolgado. O Fred, ele é mais esquisito, né? Cara, quando eu conheci o Fabrício, foi em 2012. Ah, você se conhece lá de trás. A gente fez um show junto. Em Cuiabá, Fred e Gustavo e Giovanni Reis Fabrício. Naquelas conversas pós-show, a gente foi pro hotel e ficou meu e o Fabrício. E um outro amigo nosso, o Alê, solto. Cara, essa hora que o Alê tava, foi antes do show. Depois nós fomos juntos. Depois foi só eu e você. Foi cagada, porque nós... Foi cagada. Nós tava no quarto do Alê antes do show. Na volta, você tava chegando com o Lidio Whisky na mão. O seu quarto era do lado mesmo. Sozinho. Olha que acabou. Olha que acabou. Você tá aqui? Entra aqui. Olha que acabou com o Margurada. Nossa, você foi sozinho. Mas eu gosto da solidão, cara. A minha solidão faz bem, me deixa inspirado, sabe? Aí vocês se conheceram ali. Nós nos conhecemos e cantamos a noite toda. Até amanhecer o dia. Eu ajudei ele com a Bárbara. A hora que eu vi esse menino cantando, eu falei, rapaz, eu vou ter que apertar o pé, que esse cabelo canta mais que eu. Vai cantar pra lá. Como é que canta desse tanto? E a Gu, pô, encardi bem mais alto que eu. E na época eu cantava bem mais agudo. E depois do show ainda. Eu cantava mais agudo que eu. Nós cantamos Não Tenha... Não Tenha Dúvida que você... Eu peidava pra cantar. Ele não, ele ia sair fazer careta. Pra ele cantando, eu falei, rapaz, perdi o segundo... Achei o cara. E sabe o que ele falou pra mim esse dia no quarto? Ele falou, rapaz, nós tivéssemos que conheci três anos antes, a dupla era nós dois. Eu já tinha dado benção pra ele. Vai pra você ver. Eu admirava ele com a primeira voz. Falava assim, rapaz, esse moleque, eu faço segunda pra ele. Poco meu violão tranquilo. Faço minha guitarrinha. Imagina que dupla foda que ia ser. Tamo nós aqui, dez anos depois. Loucura. Nove anos depois, cantando junto. E dez anos atrás, a gente tava junto na festa da música, lembra? Lembra disso? Em Gramado. No Rio Grande do Sul. No Canela, no Rio Grande do Sul. Você lembra disso? Foi incrível essa... Eu lembro que você... Cara, é que ele também não larga do violão, né? Não. Eu lembro de passar de madrugada, cara, voltando pro quarto, tá ele lá. Tá ele, mas duas, duas pessoas... Hoje em dia tá mais preguiçosozinho um pouco. Três da manhã não vai tá tocando ali, não. Hoje, caba show, vai dormir, não fica em resenha. Cara, eu peguei a receita do chororó, né? Eu quero ter voz pro resto da minha vida. Você já teve problema de cantar nessa altura? Vocês têm ficado rouco, assim, muito... A gente tem uma fono, né? Inclusive, queria mandar um abraço pra ela, né? Lari, um beijo. Lari, um beijo pra você. E a gente viu... A gente faz um acompanhamento com a fono, com otorina, exames, assim, regulares. Tô pensando em aprimorar ainda mais, conhecer ainda mais o músculo, porque eu não quero ter problema. A gente nunca teve problema, não. Ficar rouco, todo cantor fica. No começo, a rouquidão não é um problema, é cansaço. A gente tava com um problema de ficar bastante rouco no começo, né, cara? Porque a gente veio da pandemia, que não tava fazendo tanto show, e já fizemos a dupla. A dupla já começou o show demais. Inclusive, o DVD do Alquadrado anterior, esse que nós vamos gravar agora, eu gravei completamente rouco. A sua voz tava 60% naquele tempo. É, porque isso tá acontecendo, todo mundo que vem aqui tá rouco. Por conta pegada, ficou dois anos parado, o único que não tava rouco era o Chororó. Mas o que te faz ficar rouco? São duas situações. Eu vi o Alexandre Pires, quando eu era moleque, o Diego de Liel, a gente tocava em Uberlândia, num bar do Alexandre Pires. E ele ia lá na passagem de som, olhava a gente, falava com a gente, dava conselho. Ele não fala alto, não conversa alto em camarim. Não conversa alto em camarim. Só assim, ó. Sabe? Falei, cara, conversa, camarim, rebenta a voz do artista e resenha depois de show. Cigarro, resenha depois de show. Aí, aquilo foi entrando na minha cabeça. Ah, eu sou um cara casado. Então, acaba sendo o certo, né? Você não ficar fazendo... Indo em lugares que não se deve. Já eu. Como é casado, deve frequentar. Eu levo a vida muito corretamente, assim. Procuro fazer assim. Você mudou bastante, né? A gente tem que mudar, né? É, pô. Passei dos 30. Mas eu sou 5 anos mais novo, então eu tenho 5 anos ainda pra... Pra arrebentar. Pra dar problema. Então, eu quero... Tipo assim, aí quando eu vi aquela entrevista do Chororó, ele falando, né? Que Tunic Tinoco... Ele aprendeu com Tunic Tinoco. Ele passou o ensinamento do Tunic Tinoco pra frente. Então eu tenho que validar a ele. Porque o Tinoco faleceu cantando lá no... O meu exemplo hoje... O meu exemplo hoje de artista, de postura artística é o Chororó. É o cara que... Porque eu quero ter voz. Eu quero ter família pro resto da minha vida. Entendeu? Quero ser exemplo pro resto da minha vida. A gente se encontrou no Rio. Ele tava lá no bairro sem beber, nada. Fui embora cedo, lembra? Lembro. A gente tava falando... Inclusive, eu cheguei no hotel e fui treinar. E eu tomei uma garrafa de uísque pra comemorar. Inteirinha. Fui beber na beirada da praia. Depois sozinho, velho. O hotel era na hora. É, ele tava na rua. O Fred foi dormir e ficou... Eu e o Douglas. O Douglas, nosso sócio. Aí, por fim, falou... Não aguento mais não, cara. Ainda caber o leito e ainda tomei mais duas creperinhas. Que horas 24 horas que tinha lá na beirada. O problema é quando eu junto o Jefferson Moraes com esse caboclo aqui. Eles... Vai dois dias. E também outros que cantam lá no... Nossa Senhora. Cara, o Jefferson, eu nunca vi um negócio daquele lá. Às vezes ele tá assim, ó... Babando, assim, ó, de bêbado. Você solta o violão na mão dele e canta normal. Quanto é diversão. E tipo assim, duas vezes mais alto que nós. Você tá doido. Não dá pra acompanhar ele aqui. Não dá, tipo assim. Vou dar o violão pra ele e falar, não vou te entrevistar. Vou cantar aí que eu vou ficar assistindo. É pra animar a conta. Ele é incrível. A gente admira muito. Aí, voltando lá, você teve esse momento daquele DVD de Uberlândia, que foi um fenômeno. E vocês estavam preparando um DVD, um disco novo. Nesse DVD foi o que eu me profissionalizei como compositor. Que foram seis meses compondo. Entendeu? Foi pensado ali. Seis meses compondo demais. Foi uma construção muito... Tanto é que é um disco que é referência. Foi referência pra muitos artistas. Hoje não é mais. Mas nesses últimos dez anos, ele foi referência pra muitos artistas. E desse repertório que eu tava fazendo, pra mim surgiram outros sucessos. Por exemplo, Amar Não É Pecado, do Luan Santana. Você não quis gravar? Tava no meu repertório. Você tirou? Caramba, cara. Tava no meu repertório. O que aconteceu? Cara, ele queria gravar uma música. Ele queria gravar uma música que eu acreditava mais que Amar Não É Pecado. Que é uma música que não andou pra lado nenhum. Não aconteceu nada com a música. Não teve relevância nenhuma na minha carreira. Chamava Cuidado Coração a música. Era uma bandeirinha bobinha. Mas na época eu tava... Calma. Cuidado Coração. Esqueci logo a sua paixão a você amar. Aí ele queria gravar essa. Falei, ô Luan, como é que você faz? Ele chamou nós num quarto de hotel. A gente abriu muito show dele. Chamou no quarto do hotel. Cara, abriu show do Luan Santana e a rabo, hein? Nossa Senhora. Todo mundo gritando. Abria a van, as meninas achavam que era ele. A hora que via nós fazia... Era aquele grito. Cara, era uma humilhação muito grande. Nossa, cara. Eu passei isso. Foi umas 15 minutos, velho. Aí ele chamou a gente no quarto do hotel. Nós ficamos tocando ele. Primeiro ele rodinhou a ideia. Tipo assim... Ele vai na manha, né? Ele vai de uma garia. Aquela música que falou Cuidado Coração. Tô querendo gravar a vaneira. Que eu não gravava a vaneira. Ele não... Essa seria a primeira. Deixa eu gravar ela. Falei, ô Luan, você já sofreu com isso? Se põe no meu lugar. Dá sufoco. Eu sei, sim. É, pare de uma vez com essa. O cara dele também, o Jamboso Viz, gravou duas músicas dele. Falei, cara, faz comigo não. Eu vou olhar outra pra você. Aí, qual que era a outra aí que ainda tá no nosso repertório que dá pra tirar? Ah, vamos tirar a manha do pecado. Vamos. A hora que chegou a guia da música, que eu ouvi, cara. Com ele. Deu a repetir. Cara, vazou aquela guia, né? Antes de soltar a música. Aquele piano, cara. As músicas eram de violão, né? Os arranjos eram de violão. Aí o... O Ivan e o Pepato vieram meter aquele piano lá. E graças a Deus, a música foi tema de novela, né? Comprei uma casa pra minha mãe. Comprei o carro que eu queria. O carro que o cara queria me dar. Aí eu comprei, entendeu? Com uma música. Não, mas eu tinha... Nesse ano eu tinha uma música de trabalho do Muñoz Mariano, música de trabalho do Luan Santana, duas músicas do Fred e Gustavo. Então eu tava muito bem com a composição. E as do Fred e Gustavo tocaram muito, né, cara? A manha do pecado foi música de trabalho do Luan, né? Tema de novela. Tema de novela. Ah, tema de novela? A novela Mordia Sopra. Da Mordia Sopra? É. Essa música ele toca no show até hoje, né? Ele gravou. Gravou ela de novo agora no Luan City. Tá no Luan City? Tá. Ah, que beleza. Daqui a pouco ele vai passar o cartão pra ele ver se tem dinheiro. Vai cair um... Vamos ver, né? E aí, vocês... Eu não sei, pelo menos pra mim, né? Que eu tava cobrindo, eu cobria muito, escrevia muito. E eu ouvi muito aquele disco que nunca saiu, do Fred e Gustavo. Ele nunca saiu, né? O das par das impas? Nossa, eu escutei demais. As par eram as românticas e as impas eram as... Ah, teve isso? Não, não sabia dessa. As impas eram as românticas e as par eram as bagaceiras. Então, mas esse disco ficou pronto? Ficou. Ele foi lançado? Ele tava pronto e a gente tava fazendo um lançamento. A gente tava programando pra lançar... Cara, eu sei que eu tinha ele no carro. Não sei como. Esse disco era melhor do que o disco de Uberlândia. Ele conseguiu ser melhor. Porque a gente sentou novamente pra fazer. E aí, nesse disco tinha pássaro... Como chama essa música? Pássaro Livre. Pássaro Livre. Vai que eu quero ver. Vai que eu quero ver. Tinha aquela... É, vai que tá no carro. Vai que eu quero ver uma próxima. Vê se não some. Vê se não some. Vai que eu quero ver. E vê se não some. Saber amar. Jejum de amor? Jejum de amor. Saber amar. Meu Deus, cara. E assim, esse disco... Tem uma música que ela chama Coração Quebrado, que é linda. Coração Quebrado, com o olho aparado. Tá difícil demais. Ah, eu acho que eu sou o V5. Eu morro só de imagina. Nossa Senhora, mas era bom, hein? Nossa. Eu gravei os violões, gravei as guitarras do disco. Quem que produziu aquele foi? O Pepato? Eu vou me azar com o Pepato. E aí, esse disco... Quem que era o empresário de vocês? O Fredinho? O Fredinho. O Fredinho que tá com o Murilo Ruffi hoje, tá com um monte de gente. Cara, todo mundo, eu me lembro de conversar com o empresário, a gente falou, ferrou. E esse disco ferrou todo mundo, porque assim, era uma época que todo mundo acertando o disco, mas eles acertaram muito. E aí, no meio dessa expectativa, a dupla acabou. O Fred só vai acabar. Eu lembro que mandaram mensagem e eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Eu sabia que ele não era muito fácil, né? Eu falei, não, não vai largar agora. E aí, largou. Eu me lembro que até muita gente tentou não deixar isso acontecer. A gente fala, gente... Falei com o Endo na época. Não, não pode largar, cara. Pelo amor de Deus. O que que aconteceu? Cara, sabe o meu maior problema? Na época, timidez era muito forte. Até que eu não sabia muito conversar, dar uma entrevista. Eu tremia toda vez que eu entrava num estúdio pra dar uma entrevista de rádio. O Gustavo falava muito bem, então ele acabava sendo o cara que falava mais na dupla. Era até um combinado entre nós. Pra não dar rata, não... Falando, o cara canta, mas não sabe falar. Deixo com o outro, né? É, boca aberta. Ainda bem quem canta. Mas eu era muito tímido e eu tinha dificuldade de me expressar. Eu não sabia falar, expressar o problema, o que tava acontecendo comigo internamente, no momento em que surgia. Eu deixava aquelas emoções dentro de mim, não sabia gerenciar, né? Teve uma época, cara, que eu comecei a perder cabelo, de estresse, entendeu? Esse era o meu maior problema. Então, quando foi na hora de separar a dupla, eu não cheguei e falei... Ó, nós estamos acabando por isso, por isso, por isso, por isso. Eu não gosto disso, 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 disso. Não, não foi. Eu só falei, deixa eu, eu não dou conta mais. Porque já tava me fazendo muito mal. Foi a cabeça. Muito mal, muito mal. Eu não tava dando conta nem de ver o ônibus da dupla. Eu tava indo pros shows no meu carro. Cara, enquanto você tá infeliz, o sucesso, ele é o contrário, né? O Fred tentou de tudo. Ele te atrapalha. Chegou um momento que eu falava, cara, vai, o seu ônibus tá ali. Você tá pagando por ele. Por que você tá indo no seu carro, sabe? Eu não sabia chegar. Hoje, depois, eu já até falei isso com... Hoje eu tenho que pensar pra não falar Gustavo ao invés de Fabrício. No começo da dupla, eu ia falar Fred e Fabrício, falava Fred e Gustavo, né? Hoje eu vou falar Fred e Fabrício, Fred e Gustavo, falo Fred e Fabrício. Eu não sabia chegar e falar assim, ô Fredinho, tô chateado com isso, com isso, com isso. Eu não quero fazer e não vou fazer. Entendeu? Porque eu acredito que eu tenho uma verdade dentro de mim e ela vai aflorar e ela vai fazer sucesso. Você, como meu empresário, acredita em mim. Acredita nisso aqui, vai dar certo. Nós tínhamos duas músicas estouradas, que era a Lendas e Mistérios. E aí, então, valeu. O caminho, nossa, era aquele. É claro que era. Só que, empresarialmente falando, o cara quer ver números, quer ver porta, quer ver um show animado. E o Fred e Gustavo era romântico. Era romântico. Tanto é que o Fred e Fabrício é romântico. Não dá pra gente fugir. Não dá pra eu fugir do violão, de fazer umas modas, de cantar, de tocar violão. Não dá pra fugir. Vamos pensar aí no Bruno Marrone? É como se fosse isso, entendeu? Eu lembro desse papo, que você não queria ir pra esse lado. Tanto que vocês gravaram aquela, quem não beija... Não queria. E o modo dos operantes da época, pra um cara romântico, era muito dolorido. Era mais lento, né? Muito dolorido. O resultado não era rápido. É. Até hoje, né? Não, não é só isso. Não, mas aqui ele pegou a fase de um tchere-tchete, ele pegou... É, cara, era muito dolorido. Eu não pensei que eu tava nem... Eu quero tio, eu quero tchá. Ele tava pro outro lado. É, Beraberê. Isso. Lelele. Então, tava sofrido pra mim. Demais. Não encaixava. Eu preferia ficar 10 anos cantando as minhas músicas e chegar o momento de estourar, igual foi com o Vitor e o Léo, do que ter que fazer aqui. Gravar alguma coisa, nada a ver. E as músicas eram minhas também. Eu também fazia as músicas. Ei, menina, empina, empina. É sua? Quando eu tava lá, eu me entregava. Eu me entregava. Eu fazia, curtia o processo. Gostei da música e gravei. Mas não era o que eu acreditava, entendeu, cara? O jejum de amor é sua? É nosso também. O Gustavo gravou e deu uma estourada com ela depois também. Estourou, né? Porque ele não tocou com vocês, né? Tipo, como trabalho. É que foi bem na separação. Tocava na... Foi... Foi a gente separou na programação de lançamento dela. Na contagem regressiva. Caramba. Porque ela já é mais a sua cara, né? É. Porque... Começamos a brigar quatro meses antes da separação. Ah, foram quatro meses. Aí, no primeiro momento, o Gustavo trocou, né? Eu acredito que ele não ia parar de cantar nunca. Ele trocou. É... Que ia parar. Que não aceitava o que eu queria. Eu... Chegou um momento que eu falei as coisas que eu queria. E eles não estavam aceitando. Entendeu? Eu falei, eu quero o repertório na minha mão. Se não for assim, eu não quero. Entendeu? Tava indo pro lado que você não queria. É. Eu me lembro que quando... Eles trocaram e... Nesse... Nesse processo dos quatro meses eles... Isso que não bebeu, né? Isso que é nove da manhã. Tinha que ser o Chave de novo. Cara, aí... Ele tava esperando só o que aconteceu. Nesse processo aconteceram coisas. Eles fizeram coisas que eu não gostei. Tá. Aconteceu... Coisas muito ruins. Que... Acabou comigo. Aí... Eu falei, eu que não quero. Entendeu? Aí foi quando acabou mesmo. É. Eu me lembro que eu dei a notícia, cara. E... É... Eu não lembro quem me confirmou. Se foi você mesmo que eu conversei. Mas... Quando eu dei a notícia, muita gente me chamou e falou. Não, tira a notícia que a gente vai conseguir reverter ainda. Tinha gente que... Muita gente é bom. Do escritório? É. O Marco Aurélio acho que foi muito próximo. Eu não sei se vocês são próximos ainda. Mas eu falei, não, cara. A dupla é muito boa. Não fala não. Não fala que a gente vai conseguir... Não, o Marco Aurélio deve ter... Deve ter falado isso aí. Eu falei, não, mas agora ele tá decidido mesmo, assim. Tipo, aí... Quando o cara decide mesmo, é... Já é. O nosso contrato com a gravadora tava acabando na época. Tinha uma outra gravadora que... Hoje eu vejo que o processo... Aquele processo que eu interrompi voltou do pé que tava. Entendeu? Quando Deus liberou, ele falou, não, agora é a sua cabeça, o seu coração. Você tá sabendo lidar... Você pagou um pedágio. Você tá sabendo lidar com as emoções. Então, peraí. Posso começar a fazer acontecer na sua vida. Né? Escolhi o Fabrício. Você chegou a se arrepender em algum momento? Cara, eu não me arrependo, não. Eu não posso me arrepender. Não é questão, tipo assim, que eu tô segurando um arrependimento. Eu não... Hoje eu entendo, eu até já falei com o Fabrício, que se fosse na época, eu não tinha acabado a dupla. Eu teria chegado e falado assim, tudo que eu não quero e tudo que eu queria que fosse. Olha, eu não acredito nisso, eu não vou fazer assim. Eu acho que o Gustavo Jair não tinha que fazer assim. Cara, só conversar. Entendeu? Mas também era muito novo, né? Aí, é só conversar, cara. Conversa. É difícil, é difícil. Mas tudo na vida é difícil. A gente encontra dificuldade em tudo. Todo dia a gente tem que acordar e enfrentar dificuldades, né? A gente criou o hábito de tomar banho, mas tem que tomar banho todo dia. Cara, você vai ter que acordar e vai ter que escovar o dente. Vai ter que tomar banho, vai ter que pôr uma roupa. Mesma forma é uma empresa. Tem que fazer as coisas. Tem que decidir, escolher. Eu teria falado, ó, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu não vou separar a dupla e nós vamos e pronto, rapaz. Você tá maluco? Vamos negociar. Eu sou compositor mesmo. Minha música tá dando certo, acredita nisso aí e bora. Eu não aceito a dupla acabar. Era o que eu teria feito hoje. É, mas é que a cabeça de hoje, né? Na época eu não dava. Ainda bem que tudo aconteceu. Eu acredito que foi um processo de preparação pra mim. Foi um processo de preparação pro Fabrício também. E hoje a gente tem uma relação de irmão. O Fabrício é um irmão que eu não tive. Eu tenho duas irmãs, né? E o Fabrício é um irmãozinho, cara. Eu trato ele. O meu sentimento, o amor que eu tenho por ele. É de irmão mesmo. De verdade. Ele sabe disso. E eu acredito na veracidade do sentimento dele também comigo. A gente se respeita muito o espaço um do outro e o embasamento da conduta de cada um. Ô Fabrício, você ficou solo que ano? Cara, não lembro. Mas eu fiquei uns quatro anos solo. Ah, não foi tanto tempo. Não, foi pouco. Como foi esse período? Porque assim, o Fred eu acompanhei muito de perto. Ele sempre foi muito requisitado. Mas ele teve que ralar há muito tempo. Ele teve momentos difíceis. Pra você foi difícil? Você conseguiu se virar na vida? Quando eu separei a dupla, eu tive um problema de depressão, síndrome do pânico. Também. Eu fiquei um ano sem cantar. Fiquei um ano assim também. Sem cantar? Um ano sem cantar. Me tratando, médico e rolaiado. E aí, quando eu decidi voltar, cara, eu sempre me adaptei muito bem, sabe? A gente chegou em São Paulo, era muito novo. Conseguimos conquistar uma praça em São Paulo, né? Não era estourado, mas a gente trabalhava muito em São Paulo, você lembra, né? Se sustentava com música, né? Muito. E tipo assim, a gente... Nós éramos bem-sucedidos em São Paulo. Tanto é que eu acho que isso que atrapalhou um pouco a gente buscar novas coisas. Porque a gente se contentou com aquilo ali e tava bom demais. Ganhando dinheiro, um dinheirinho legal. A zona de conforto é perigosa. A gente fazia muito show na capital mesmo. Ou era 100 quilômetros ali em volta. 200. É, dá pra viver na grande São Paulo. Eu tava todo dia em casa, dormia todo dia em casa. Era bom. E aí, quando eu fiquei um ano parado, eu voltei a cantar e eu já fui pra Ribeirão Preto. E nisso conquistei Ribeirão Preto também. Já tava trabalhando ali na região, fazendo show toda semana. Três, quatro shows por semana. E continuei ali, me acomodei de novo ali também. Por fim, eu já tava querendo sair, já tava querendo vir pra Goiânia. Eu já tava vindo, fazendo... Uma vez por mês eu vinha, fazia bar aqui em Goiânia, um ou outro. E fechando show pra outros lugares. Minha cabeça já tava mudando nesse ponto de não querer ficar estagnado de novo em nenhum mesmo lugar. O bicho é tão rockstar que ele ia fazer um show em bar em Goiânia e ia de avião. Avião? Já tinha. Tinha uns aí, eu só... Vião de carreira não, já tinha. Tinha uns amigos meus que mexiam com... Que mexe com o avião. Ô, tal mês eu tenho show lá. Fala, então, vou marcar. Os caras falaram, vou marcar meu compromisso pra esse dia também. E eu vinha só o piloto e eu dentro do jato. Vou tocar no barzinho, Goiânia. Aí foi coincidentemente... Logo começou a pandemia e caiu aquele monte de show. Quando veio, comecei a voltar a fazer um ou outro. Aquela loucura das lives, né? Fazendo live e fazendo um showzinho ou outro. E nessa pandemia aconteceu da gente cantar junto. Primeiro na live do Marcão, do Velas de Ouro. Foi eu, mas não foi só eu e o Fred. Tinha o Luiz Cláudio também e o Tony France. E aí a gente... Não foi só eu e ele que cantamos. Eu cantava com o Tony, o Fred cantava com o Luiz Cláudio. Então não despertou nada de dupla, assim. Até pelo trauma que a gente tinha, né? Então, vocês não tinham pensado em dupla até então, mais? Não, não. Tanto é que mês depois do CD gravado, a gente ainda foi bem relutante, assim. Foi uma experiência cantar junto. É que chegou numa hora que não tava dando mais a pressão de... E aí a gente pôs na cabeça. Cara, acho que tem que ser isso mesmo. É, porque o Fred... E acreditamos. O Fred tava aqui falando antes que a pandemia jogou uma real nele. Tipo, vou sair disso aqui, eu preciso fazer alguma coisa. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a pandemia. É mesmo? Cara, na minha também, foi loucura. Se não tivesse acontecido a pandemia, a gente não tava vivendo o que a gente tá vivendo. A pandemia quebrou muita gente, mas a minha, ela me fez pensar. Pôr a cabeça pra pensar e na dele também pra faturar mais e pra buscar o sucesso. Achamos várias formas de ganhar dinheiro também, que não é só o que a gente fazia antes da pandemia, né? Só ir lá fazer show, cantar, pegar o dinheiro e ir embora. Hoje a pandemia fez você virar um gato, né? Sim. Não depender só daquilo. Precisa de outras coisas. Você foi pra Goiânia durante a pandemia? Você morou em BH há muitos anos. Foi. Foi pra música? A ideia era essa? Foi. A música em Belo Horizonte tava parada, os bares fechados. E Goiânia abriu antes de tudo, né? Direito autoral, eu tinha uma vida cara, né, cara? Tava acostumado já. Morando em condomínio caro, casa cara, cartão crédito caro. E Goiânia voltou antes, entendeu? Aí eu, graças a Deus, né? Todos esses anos que eu tava em Belo Horizonte, sempre tive a vontade de voltar pra Goiânia. Você tinha morado lá já? Já tinha morado antes, né? Tinha morado em Goiânia. Em 2009. Com o Gustavo. Com o Gustavo. Com o Gustavo, é. Aí você foi... Eu fui pra buscar, buscar a música mesmo. Mas você saiu com a ideia de que podia formar uma dupla? Não. Não, era mais sozinha. Minha carreira solo. Tinha alguns, já tava começando a aparecer, já tava... Eu tinha criado a minha galera, a galera que admirava, acompanhava, já tava construindo a minha historinha, entendeu? Eu tava confiante. Você tinha tido DVDs. É, eu tinha planos de ação. Tipo assim, na pandemia eu pensei, onde eu quero chegar exatamente? Eu pensei em todos os meus sonhos, os mais que a gente acha que é impossível, entendeu? Eu pus uma data limite pra viver aquele ápice. Anos. Alguns anos. Aí depois eu... O que que eu posso fazer? O que que eu tenho que fazer? Escrevi tudo. Pus num papel. Já confundo. Desenhei o ápice. Desenhei. Desenhei num papel, eu lá, entendeu? E saí fazendo as coisas, os planos de ação e fui aí, agi. E foi acontecendo. Eu vi que a estratégia era ir pra Goiânia. Fui pra Goiânia. Eu já tava, tipo assim, de 2018, 19 pra frente, eu já... 19. Eu já tava olhando pra minha carreira. No momento, eu... Tipo assim, eu tava produzindo outros artistas, arranjando, né? Gravando DVDs de outros artistas, gravando músicas com outras pessoas, tava ganhando bem. Mas vazio. Vazio pra caralho. Tinha deixado a carreira de lado, né? Gastando um dinheirão com psiquiatra e remédio. Aí eu identifiquei. Cara, eu nasci pra estar no palco. Eu nasci pra cantar. As pessoas me elogiam cantando. Eu sou um cantor que compõe, produz, que toca violão. Eu não sou um compositor que canta. Eu sou cantor. E ponto final. Orei pra Deus tomando banho. Orei. Bati o joelho no chão. Bate o chuveiro. Orei pra Deus. Me ajuda, pai. Quero voltar pro palco. Naquele momento, eu abri o box do banheiro pra enxugar. O celular. Pum, pum, pum. Dois contratantes. Deus me respondeu na hora. Aí eu entendi. Em Boiânia. Eu tava em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu entendi que é isso realmente. Porque eu falei com Deus e ele me respondeu na hora. Aí vocês fizeram um disco teste? Uma gravaçãozinha teste? Não foi teste. Não foi teste? Não foi teste. Primeira coisa que eu falei pro Fabrício foi aqui, ó. Fabrício dupla no lugar. Não é pra fazer o repertório. Não, põe isso no seu coração. Ah, tá. Não vem com papo de dupla. O que que acontece? A gente foi cantar na casa do Luan, que é jogador amigo nosso. Ele contratou o João Paulo Ricardo. O Luan do Corinthians? Não, era o... Do Palmeiras. Ele jogou no Palmeiras. Sim, sim, eu lembro. Era de verdade. Sim, sim. Pra você ver, eu conheci o Luan em São Paulo. Do Palmeiras. Foi atrasando, 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 atrasando. Por fim, não ia dar tempo dos dois shows. Ele falou, não dá pra vocês fazerem junto? Não, não. Faz uma resenhora aí. Falei, é por mim de boa. Falei, é por mim também. E nós chapamos. Chapamos. Cantamos. E passou, cara. Passou. Aí passou, deve ter passado uns quatro, cinco meses. Eu voltei na casa do Luan pra tomar uma. Ele falou, olha isso aqui. Ele tinha gravado, velho, da mesa de som. Ah, o Luan gravou? É. Ele mandou até uma capa do CD com as músicas atrás. Ele me mostrou. Aí eu fiquei doido, cara. Porque o repertório era muito bom. Eu conto a capa, as músicas, o repertório todinho, assim. O repertório era muito bom pra que eu gostasse. Aqui em casa já tá estourado. Nós só ouvemos isso aí. Aí, cara... É que é a história lá do começo do universitário, né? Alguém gravava, assim, ninguém sabia. Aí eu peguei, cara. Eu postei um vídeo. Alguns vídeos. Tocando. No outro dia já ele... Olha o tanto que... Que as coisas acontecem. Ele tinha me mostrado, eu já tinha ficado louco. Falei, depois você me manda. Beleza. No outro dia eu tinha um compromisso em São Paulo. E ele tava jogando... Uma cidade... Portuguesa? Não, uma cidade aqui perto, cara. Aqui perto de Campinas. Ele pegou e falou assim, cara, eu vou pra lá amanhã, mas se você aguentar esperar o treinar de manhã, eu levo você lá em São Paulo. Falei, beleza. Fui lá no treino com ele. No carro ele pôs de novo. Eu peguei e filmei no carro. Meu Instagram travou, cara. Onde que tem isso? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Eu marquei o Fred. Aí eu fiz uma enquete. Meu, deu 99%. O que vocês acham de nós gravarmos um negócio desse junto? 99%. Liguei pro Fred. Ele tava no parquinho com as crianças. Com o Heitor Camelino. Falei, cara, dá uma olhada no Instagram aí, reposta os meus vídeos aí, faz uma enquete. Vê o que você acha. Falei, tá bom. Secão. Tá. Aí o dele deu 98, 97 também. Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira ele já tava lá em casa. Nós saímos sexta, sábado e gravamos domingo. Pensei, falei, cara, eu pensei em fazer várias coisas na pandemia. Pra aumentar o meu nome. Não custa nada. Eu ia lá, tá tudo patrocinado. A minha ideia foi o quê? Vé, eu arrumei uns patrocínios pra nós. Ou seja, eu arrumei até uma parte e ainda paguei um pouco. Da minha parte, ele falou, não tem dinheiro pra nada e tal. Aí depois ele me pagou. Até hoje eu não paguei não, né? Eu fui dando dinheiro pra ele assim. É, foi. Mas é assim, não imprensa dinheiro pouco, não é dado. Bobagem. Enfim, aí a gente... Dinheiro pouco vai ter muito. A gente gravou, cara. Aí foi nesse dia. Na quinta-feira ele chegou lá. Ó, não forma dupla. Eu falei, não, também não... Mas você tá pensando que você é quem? Eu também não quero filmar. Você quer cantar que você é quem? Aí começamos a ouvir Dolly Duisque. E ouvindo música, cara. Ouvindo, ouvindo, ouvindo. E pirando. Nessa hora já deu pra lançar, gente. Ah, desculpa. Na hora eu já... Eu lembrei das músicas. Umas músicas do... Lucas e Luan. Lucas e Luan. Da Alberto Adriano. Que eu sempre gostei. Eu tenho uma pasta... Pasta, não. Playlist minha. Só com essas músicas. O cara entrega. É, véi. Só com essas músicas assim, cara. Sabe? Música que não estourou. Que eu achava boa demais. Não contava com isso. Poxa. Marlon e Michael. Sua ida. Que seu amor... Cara, eu fui... Sua ida. Só te interrompendo uma parte disso. Tipo assim, ele falou, cara... E não tem como parecer tantos gostos, cara. Porque ele falou... Foi na cagada. Uma hora que nós paramos de ouvir, tava tocando rádio Lucas e Luan uma música aleatória. Falei, cara... Lucas e Luan. Ele falou, sabe uma que eu gosto muito? A que eu mais amo é a sua ida. Sua ida. Falei, não é possível. Pode notar. Tem que estar. Até hoje acontece isso com nós. A gente gosta das mesmas. Cara, é impressionante a ligação... A ligação de energia assim por fora que a gente tem. Nós não paramos pra pensar assim... Vamos pegar só a música lá do B? Não, foi falando. Foi falando que a gente gostava. O que você sempre pegou o violão e fez. Aí o Fabiano aí da Paris Produções, que produziu o CD com o nosso, falou... Vamos fazer... Vocês não acham que tem que ter algo moderno no meio? Aí eu falei... Vai que anda o trem, né? Tá pensando na parte comercial. O Fabrício... Não vai ter nada não. O cantal como é que quiser. Quando a gente fez porque a gente queria fazer isso, por que a gente vai pensar em comércio agora? Se nós não tem pretensão nenhuma nisso, vamos cantar o que nós quiser. Se ninguém ouvir, nós ouve, não é mesmo? E pira. E, cara, a ideia nossa, quando eu liguei e falei... Cara, o Instagram aqui tá travando, o povo mandando mensagem. Cara, eu acho que nós pegamos emocionados aí. Nós fazemos um showzinho de 10 mil. Fazer um show particular. É, eu falei... Você faz uns acústicos aí de 5 mil, 4 mil. Eu faço os meus aqui de 2, 3. Vai divertir, cara. Fechar um show de 10, 15 mil aí. Ganhar dinheiro e curtir. Tomar uma, cantar moda boa. Paralelamente, você vai ter sua carreira, eu vou ter a minha. E a gente faz, tipo, um cabaré da vida, entendeu? Um projeto. A gente conversou tudo antes, né? Rápido, mas bem conversado. A gente tava bolando um contrato. O acústico primeiro, assim, uma label. E um show, igual o cabaré. Os artistas com a carreira separada, fazendo os shows separados. Mas a gente poder fazer isso a vida inteira, se nós quiser. Se a gente quisesse, entendeu? Sim. Só que, cara, nesse processo... Você falou assim, eu faço um contrato pra vida inteira que você dá a coisa pro meu... Mas não o fome do... É o medo, né, cara? Mas é muito medo, muito medo. E esse camarada vem entrando no meu coração, assim, cara. Cantava com ele, assim, aquela vibe. Ah, não, cara. Vou cair na cilada de novo. Não é possível. Aí eu tenho muita fé em Deus. Fui falando com Deus. Falando. Pedindo. Enquanto Deus não deu... Sabe, igual a testemunha que eu te dei do celular, do banheiro? Foi na hora. Enquanto eu não orei, ele não me respondeu. Dando o ok, eu não fui. Mas também o dia que ele falou, vai... Aí eu fui com os dois teus. Nossa, foi bom esse dia, hein, cara. Foi legal. Aí nós fechamos, o fechamento foi, assim, certeiro. Cheguei lá, a gente tava no Rancho do Pelo com o Guilherme, que era o maior incentivador pra ele formar a dupla, assim. Vocês têm que formar, não, né? Não, tem que formar, tem que formar o negão. Você tem que... Todo mundo chama de negão desde os tempos antigos. Você tem que abrir sua cabeça, rapaz. Nossa senhora, aí o dia que eu abri a cabeça, eu saí abraçando, beijando todo mundo. Gritando, ninguém entendeu nada. Falei, mãe, que nem que tá doido aí. Do nada. Do nada, ele tava relutante agora. Ele foi lá no mato lá, rezava. Ficava com o mato lá fora, os meninos curtindo, tocando viola, e eu sumido, rezando, pedindo adeus. Aí, eu falei pro Fabrício, falei, cara, você quer mesmo? Eu quero, agora eu quero, decidi. Ligava pra minha mãe, pra minha mulher, pra todo mundo, pro meu pai. Falei, ó, tem essa porta. Tenho certeza que Deus vai me ajudar. Ele tá me dando essa porta. Eu tô vendo que é grande, porque não tá saindo da minha cabeça, entrou no meu coração, não dá pra tirar. Todo mundo me deu a bênção. Eu peguei e fui. Aí, cheguei no Fabrício, falei, mano, é assim. Eu sou assim, não faço isso. Foi o que faltou, você fazia dar o... Não faço isso. Eu não negocio meus princípios. Não tá negociável. Não faço tal coisa. Sou enjoado, sou assim, sou assim, sou assim. Não formo, não formo dupla pra separar mais. É nós pro resto da vida. Eu quero se fosse assim, pro resto da vida. Até ficar de cabelo branco. Ele falou, ó, então nós já podemos parar, porque você já tá... Falta só eu, então. Falta só eu, então. E não rompe o contrato com ninguém mais. Nós fizemos contrato agora com o empresário, nós vamos cumprir o contrato inteiro mesmo, que isso acarrete em algumas dificuldades. A não ser que esteja roubando nós, pegando dinheiro nosso aí. Na verdade, isso até eu sei que falou, né? A não ser que esteja sendo feita a puta com nós. Isso qualquer empresário. E não pegamos na mão não, cara. Abraçamos. E... E dali já começou. Dali nós já começamos a fazer... O Guilherme ficou a noite inteira acordado com nós. Um ano. O Guilherme... É, tem um ano. O Guilherme ficou a noite inteira acordado com nós, fazendo plano. Cara, o... Pensando em que forma que ele poderia ajudar nós, onde nós poderíamos tocar. Nós tava pensando em começar com um cachêbão de quatro contos. Primeiro show nosso já foi 15. Cara, eu comecei a sentir algumas coisas diferentes. O dia que a gente começou a fazer o repertório, lembro que depois, à noite, agora que nós paramos de mexer e falamos, vamos tomar uma agora só. Uma coisa que nós não tava tomando antes. Vamos tomar uma só agora, ficar de boa? Nós entramos na piscina. E nós começamos a falar de sonhos, cara. E ele falando os dele e os meus. Só que eram exatamente iguais, cara. Não só ganhar dinheiro e fazer sucesso, era mudar a música. Coisas assim que... Você não vê gente falando normal. A primeira pessoa que incentivou a dupla foi na montagem do repertório. No dia, nesse dia. Fabrício. A Fátima ligou pro Fabrício. Fátima é Leão, compositora. Ela ligou. Ela ligou pro Fabrício e falou, ah, eu tô vendo o movimento de vocês aí. Ele fala igualzinho, tudo bom. Ligou a dupla, né? Ah, a dupla ficou boa. A dupla de vocês é boa, não é dupla não. Não, Fátima, não é boa. Que não é dupla não, rapaz. Vocês é burro. Vocês é burro? Vocês é burro. Vai ficar dando burro em ponta de faca. Resta vida. Não vai. Vocês vão formar a dupla. Eu vou mandar uma música pra vocês gravarem. Até então era só regravação. É só regravação. Ela, não, a inédita vai ser minha. Não, é minha. E a Candor, que é a proposta alcoolizada. Ah, é dela? É dela. Ela sozinha. Aí, ela mandou três músicas. Ela fez a gente gravar. A gente nem tinha pedido música pra ela. Ela mandou três músicas e a gente tava indo em outra. Ela, não, mas a proposta alcoolizada é boa demais, né? Aí ia falar de novo, não, mas a proposta alcoolizada. Não, mas a proposta alcoolizada. Eu não sei por que ela mandou três. Ela devia ter mandado só ela. Vamos honrar a Fátima, cara. Vamos gravar o que ela quer. Ela, de certa forma, tá amadrinhando o projeto, né? Vamos gravar o que ela quer. Cara, quando eu dei por mim, eu tava gravando uma música da Fátima Leão. Que doido. No dia. No dia que eu cheguei. De presente, né? De presente. De presente. Você já gravou. Peguei e deitei na rede, cara. Depois dessa hora da piscina, você lembra, cara? Lembro. Chegou. Chegou um paeirinho. Fumando um paeirinho. Olhando a lua. Eu fiquei uns 15 minutos, sentindo um sentimento de gratidão. Gratidão é um sentimento que ele vem e vai, vem e vai, vem e vai, né? E passa rápido, sim. Eu fiquei igual o orgasmo de porco. Tem que ter um trem eterno, assim. O orgasmo de porco. Como é que você sabe? Não passa. Como é que você sabe? Eu dei escola agrícola, né? É outra conversa. É aquele trem, assim, que vem e aquele sentimento e fica, e fica, e fica, e fica, e fica. Não, mas deve ser bom pra porco. Cara, mas foi bom, mas... Escoloculação de um porco é precoce, cara. Eu acho que não vai ser muito bom, não. A sensação fica durando. Mas fica aquela sensação, né? Não é bom pra porca, né? Vai que corte, mano. É bom demais, cara. Aí, cara, fiquei, gratidão, muita gratidão. E eu fiquei muito tempo por gratidão, gratidão. E a gente, esse disco lá, que o primeiro ensinou muita coisa pra gente, cara. Eu vejo que a gente tinha que ter usado ele mais, vejo que a gente tinha que ter investido nele. A gente viu que a gente tem que acreditar no que é a nossa essência mesmo. E eu entendi o melhor que a gente entendeu é esse. A gente tem que acreditar no que a gente faz pra gente. Gostando do que tá fazendo. E não pensando no mercado. Pensando em entrar no molde. Entrar em conformidade com o que as pessoas fazem. Fazer o que a gente quer, o que a gente ama fazer. É muito improvável esse repertório, cara. Naquele momento, aconteceu tudo o que aconteceu na nossa vida. Sua ida. Lê, 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 lê. Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que é nossa as músicas. Não contaram ruim isso? Show. Lê, lê do Fred Fabrício. É música do Dalberto Adriano. E até agora o Adriano postou esse disco. Colocou ela de fundo e pôs hashtag Dalberto Adriano Hashtag Fred Fabrício. Ah, muito bom, cara. O Adriano, né? Adriano Matos, né? Adriano Matos. Cata demais. Como é que ficou? Como é a questão empresarial de vocês? Quem foi que entrou junto? Falou, agora vocês começaram, agora a gente vai... Porque fala-se muito, mas como é que tá? O primeiro a fazer a proposta foi o Spartak, né? O Hugo, do Guilherme. A princípio nem o Guilherme não tava assim... O Spartak, tudo que ele vai chamar... Desculpa de cortar. Desculpa. Tudo que ele vai chamar, ele sempre chama o Guilherme de sócio. O Guilherme nem tinha fato, não tem que ver e tal. Só que o Spartak acreditou desde o começo. O Spartak é o Hugo, do Guilherme, pra quem não sabe. Pelo menos o Fred conhece há um tempo, né? Lembra? Não, o Spartak eu também conheço há uns 11 anos. O Spartak tinha, acho que 15 e eu tinha 17. Ah, tá lá de trás. 18. Mas ele morou em São Paulo uma época, na época que eu morava também. A gente teve uma história, umas pendengas também em São Paulo. Ela sofreu o Spartak, hein? Meu Deus do céu. Nossa senhora, ela é parecida. Na música, né? Eu esqueci. Da sociedade. Ah, é. Por fim, o Guilherme apaixonou também, num determinado momento. Ele achava romântico. Não, não vai dar certo não. Romântico demais. Nesse ponto, não tinha nem saído as músicas ainda. Tipo assim, tava chegando uma por uma e eu mandando pra eles. A gente ia ouvindo lá no rancho, bebendo cachaça. Quando ele escutou tudo completo, ele falou, não, é bom demais. Não mexer e tal. Quis mexer. A gente... E nisso foi, a gente foi soltando as músicas no YouTube também. Nisso começou a vir gente em cima. Tipo assim, escritórios, empresários. Mas o nosso coração tava com o Spartak. Cara, ele só queria comprar o... Fonograma. Investir no fonograma e fazer um negócio novo. Ele não queria ser sócio da dupla, não. Não é. É, esse negócio de comprar catálogo de hoje. E a gente tinha outras duas propostas. E a gente acabou... Mesmo assim... A gente chegou num... Cara, esse negócio andar tá só nós dois. Vamos ficar de boa? Vamos deixar... Né? Vamos deixar passar porque... Cara, é nós dois, né? Cara, foi... Mais uma vez que Deus conversou com a gente. A gente tava indo pra escutar o empresário. Falando, cara, meu Spartak, cara... Mas ele quer só comprar o fonograma. A ação tava com ele, sabe? Ele podia... Vamos chamar ele e falar... Empresaria é nós, cara. Caramba, velho. Empresaria e tal. Vamos lá e três aqui no negócio. Nisso a gente indo pra conversar com outro cara. Enrolou, enrolou. Não rolou. O cara passou pra outro dia. O cara passou pra outro dia. Passou pra amanhã. O Spartak, vem aqui hoje em casa. Ele chegou e falou, eu quero ser empresário de vocês. Eu não quero mais só, não, o fonograma, não. Nesse dia. Eu quero ser empresário. Não foi ponta fechada, mas nem foi. Aí o Né falou, não, então o nosso coração tava certo. Porque a gente queria estar com ele, né? E aí, nisso, ele falou, ó... O que a gente quer é porcentagem e tal. E eu vou arrumar investidores. O dinheiro que for preciso, eu vou arrumar, assim, se assado. Se eu não arrumar, eu ponho o dinheiro. Ótimo, beleza. Nisso já tinha alguns investidores em vista. Um dia o Jorge, lá na casa dele, falou... Tô com um investidor tal aqui pra entrar. Que quer pôr tanto, mas se você entrar, não precisa pôr isso tudo, não. Porque esse é o Jorge, vai ajudar demais. Se você está procurando, não tá mais não, não tá fechado. Pegou na mão. Na hora. Esse aqui chorava, hein, meu amigo? Nossa senhora. Tava numa choradeira aquela época? Tava. Mas é um choro de gratidão, cara. Gratidão. Então, são vocês, o Hugo, o Guilherme... O Hugo, o Guilherme, o Jorge, o Matheus e o Wendor. O Wendor tem o Dudu e o Douglas. O Dudu e o Douglas são sócios também. São sócios. O Dudu é o nosso agenda, e o Douglas é advogado. É a turma. É a galera que já é unida ali, né? Todo mundo é amigo ali já também. E tá funcionando? Vocês que já passaram por tantas coisas assim. Cara... Lidar é difícil, né? Com gente. Com eles é muito fácil, porque eles deixam nós fazer. É meio isso. Preferem que fique na nossa mão. É até bom também, né? A única dificuldade que tem é pra juntar todo mundo, fazer uma reunião, né? A gente tem um grupo lá, tudo tem que falar, a gente manda no grupo. E o Guilherme tá no hype, fazendo show pra caramba. E o Jorge Matheus é o Jorge Matheus, né, cara? Show demais também. Mas, cara, é muito bom. Vocês têm viajado junto? Tá fazendo esse... Porque foi muito bom. Começamos agora. Tá abrindo show? Não, começamos agora. Começamos agora. Essa semana mesmo a gente foi... Três shows, né? Do Jorge Matheus. Tem músicas ali incríveis. Pra fazer, mas eu esqueci de perguntar, qual que é o seu nome de batismo? Adiliel. 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 Fred é invenção? Fred é invenção. Adiliel é por quê? De família? Cara, só agora que eu descobri que é um nome turco, sabe? Ah, é? Mas, é pesquisando, né? Mas minha mãe, na cabeça dela, tinha inventado. Adiliel. Na cabeça dela. Mas você tem... Seu primeiro nome é turco, meu último nome é turco. É. Suas irmãs têm nome comum? Fernanda e Jéssica. E o Adiliel, né? Sobrou pra você, né? Eu sempre amei meu nome, cara. Os outros me zoam e eles nunca conseguirem tirar esse amor que eu tenho do meu nome. Tanto que foi o Diego Adiliel há muito tempo, depois virou o Fred Adiliel. Adiliel, por quê? Ninguém fala o A, só fala... E o Adiliel sempre foi isso, porque você pegou o bem-mundo do Fred, né? Adiliel. Fred Adiliel, pra ficar Adiliel. Foi por isso? Cara, eu... Ele acabou de pensar nisso, cara. Eu não acabei de inventar isso na minha cabeça. Eu achava muito ruim o Fred Adiliel. Porque eu só tava achando que era dupla. Ah, tá. Eu me arrependi depois de ter lançado. É por causa da fonética, né? A fonética. Fred I. Fred I. Fred I, Liel. Era ruim. Eu achava ruim demais. Mas tanto é que eu tava encaminhando pra ficar só Liel e tirar o Fred. Ah, tá. Entendeu? Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, porque eu queria tirar o Fred. Mas Fred e Fabrício compôs bem, né? É, Fred e Fabrício compôs bem. Mas nós salvamos... Nós registramos todos os nomes possíveis. Ah, tá. Pra não ter problema. Fred, Fabrício, Liel e Fiore. Fred, Liel e Fabrício Fiore. Fred, Liel e Fabrício. É... Fred e Fabrício Fiore. Fabrício Fiore e Fred. Registrou tudo. Pra não ter problema. Tá certo. Não pence nenhum desses nomes pra vocês pôr na dupla. Vocês, uma coisa que chama muita atenção é que é uma dupla de dois Primeira Voz. O plural de Primeira Voz é sempre o... Primeira Voz. É, Primeiras Vozes. Primeiras Vozes. É... Como é que foi a conversa? Porque tem um lance de vaidade. Que eu acho que vocês já... Hoje vocês já não tem mais problema com isso. Nossa. Mas como é que é assim? Pô, eu queria cantar essa. A minha maior preocupação é magoar o Fabrício. Cara... E a minha maior preocupação dele é me magoar. Só teve uma música. Não tem intenção nenhuma. Uma música no acústico que ele falou, não, assim, eu quero cantar... Eu falo, eu também. Porque eu canto ela pra minha mulher. Cada um canta a metade. Aí eu queria que fosse uma parada minha. Ele falou, não, não. Dane-se ela também. Aí não foi briga. Ele falou, não, cada um canta a metade, tá tudo certo. Então tá, beleza. Mas a gente não tem essa vaidade. Na verdade é o contrário, cara. A gente fica jogando pro outro. A disputa é pra fazer segunda. O senhor gosta de fazer segunda. E vocês sabem fazer segunda desde sempre? Cara, eu sempre soube como é que faz, mas eu era muito seguro. Agora que eu tô pegando. Eu faço desde criancinha. Eu te falei que eu tinha uma dupla com o meu priminho e cantava na casa da minha avó. Aí como ele não sabia fazer, aí meu tio... Você vai fazer segunda até o Danilo aprender. Depois você volta pra primeira. Ah, tá. Tanto é que no acústico ele não estudou, não saiu nada de segunda que ele já sabia fazer. E eu fiquei... Ouvindo as músicas e aprendendo, né? Ouvindo as músicas, nós fizemos uma live um dia antes, cantando mais ou menos o repertório que tá. Eu acabei a live, salvei, fui lá pra caixão, fiquei escutando, não sei o que eu tava errando. Deu uma estudada. É. Quando eu era moleque, eu tocava violão, fazia freelancer pras pessoas, né? Pros artistas. Eu gostava muito de fazer segunda voz também. Chegou uma pessoa e me falou assim, ah, velho, você não canta bem não. Esquece isso, a voz é muito comum. Quem? Cantar uma pessoa lá de Tumbiara. Faz um amigo meu, me chateou demais. Você nunca vai estourar, esquece isso aí. Vai ser músico, você toca pra caralho, rumo um parceiro e seja o segundo a voz. Mas esse cara é famoso? Não, ele é uma pessoa que trabalha no Detran. O filho dele era músico, ele gosta de música sertaneja. Porra, a referência foi... Não é muito especializado no assunto. Aí, cara, na dona de vida, a gente tem muitas pessoas pra desanimar, gente. Ah, tem. Mas eu, sempre que você chega em mim e fala assim, não vai dar certo, você não vai dar conta. Porque tudo que eu penso e aposto tem base. Entendeu? Eu acredito, acreditando mesmo, não tô tentando. Entendeu? Eu tenho um fundamento muito forte. O Fred Fabrício tem um fundamento muito forte. Não foi um... É aquele negócio de alicerce fundo, entendeu? As pessoas falam, ah, não vai dar certo porque é dois primeiras vozes, tem o lance do ego. Dois doidos. E outra coisa, é dois doidos. É dois doidos. Ah, o Fabrício é doido. Aquele Fred também é difícil demais. É um homem difícil de lidar. Mas, cara, a gente... Claramente. A nossa música chama... A música mais estourada nossa. Mas foi a loucura de mais. Tá dois doidos, tá vendo? Não tem nada de irônico nisso. Nosso escritório chama loucura de mais, produção aí. Chama? Muito bom. Não tem nada de irônico nisso. Foi dado por Deus mesmo, eu acredito muito. E Deus usa os loucos pra confundir os sábios, né? Então é isso. Na verdade, somos todos pseudo-sábios. Ninguém sabe de nada, né? Não. Se você for parar pra pensar, acontece tanta coisa improvável na vida. É, você é doido por doido o Chris de Ralf. Dono da música também. Então, o Ralf... Eu tive um empresário que falava que ele tinha que abrir o banco. Vem depois de amanhã. Eu tive um empresário que falava que ele tinha que abrir um... Tinha que lançar um manual de como acabar com a própria... Tentar acabar com a própria carreira e não conseguir. E não conseguir. Brigou mais do que não sei o quê. É uma referência muito forte pro Christian e Ralf, pra nós. Vocês... A única foto que tem de outra pessoa na minha casa é uma foto que a gente tem, eu e o Fabrício cantando com o Christian no palco, o Fabrício sentado no palco, olhando pro Christian, com a mão assim, comemorando. Eu também tenho, tenho sido do piano lá de cara. A gente falou bastante, deu pra aquecer a voz. Ah, é? Será? Começa. Eu tentar ainda, cara. Vou tentar atrás aqui. O que você quer ouvir? Cara, é... Pra fazer, começar lá de trás de um Fred Gustavo. Vocês cantam alguma coisa de Fred Gustavo ou não? Canto, nós vamos até regravar agora algumas. Ah, já põe aí, que povo quer. Vai indo. Já fizemos uma já que nós vamos regravar, né? Já. Faz o Pássaro Livre. Pai, Pássaro Livre não aqueceu a voz ainda pra cantar ela não, eu acho. Só se fizer o Nananá na oitavada. Só não fizer o Nananá. É, né? Eu sei que ainda existe um lugar Um cantinho, uma porta aberta Esperando eu voltar E o lugar que é todo seu em mim Ninguém entrou, ninguém pisou Pois você ainda mora aqui Vai, ô de primeira Hoje sou um passarinho Que abandonou seu ninho E caiu Se iludiu Mas todo mundo se engana Comigo não foi diferente Eu errei Hoje eu sei Passar o Pássaro Livre Sem asas Não voa Eu sem você É canção que não entoa Passar o Pássaro Livre Sem asas Não voa Quando se ama A gente Perdoa O Nananá O Nananá não precisa Não, né? Não precisa, né? Bobeira, né? Na 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 E Essa vocês gravaram Ou vamos gravar? Vamos gravar ela Vai Ela é sua também Ela vem no Pupurri Da Foram os melhores dias Ah, tá aqui Ele já tocou aqui Vamos fazer ela com Pra ter seu amor também Do Jorge Matheus Que é minha também É mesmo? Você não falou dessa Aquela hora, né? Essa bombou também Ó Guarana Maravilhosa, né, cara? Faz uma do Zé Zé aí Tipo É Cara, o coroa Não tenha dúvida Vai o começo dessa vez Não, eu não Não tô comenta, não Muito alto Vamos fazer uma que eu gosto muito? Fazer Tomar baixo aqui Pra nós respeitar o mestre também Não é porque Fica alto, não Aquela Você quer cantar ela Achar que uma simples paixão Não vai te machucar Pensar que já conhece Todas as regras do amor É tudo tão misterioso É fácil se enganar E a gente nem percebe Estar envolvido É a vitória do amor E da paixão E o desejo de te ter No coração Não passa Se a luz do meu caminho Segue em sua direção Não brigo com os meus instintos É a solução Um beijo Um beijo Uma vontade louca Me faz prosseguir Nem me pergunto Se corro o perigo É a vitória do amor E da paixão E o desejo de te ter No coração Não passa Não dá pra esconder Quando o sentimento tem razão A melhor saída é assumir O amor da gente O amor da gente Não dá pra esconder É coisa de pele É sedução E dor por inteiro Eu quero ser Seu melhor presente É a vitória do amor E da paixão E o desejo de te ter No coração Não passa Ah, pelo amor de Deus Pô, tal, aguarda isso pra mim? Uma música que eu gosto muito Do Zezé e do Luciano Que eu acho que Não é todo mundo que conhece Da galera mais É a indiferença em seu olhar Lembra qual que era? Ele não sabe essa Eu amo essa música Cara, eu também Toca ela pra nós Grande, campeão É porque Eu não sei porque Eu acho que ela ficou É que daí tem outras Que atropelaram Por isso, né É demais isso Acho que ela é a última do CD, né Então Ele sabe as ordens todinha Acho que é a penúltima A última é a última dos apaixonados Ela é de 99 É, a última dos apaixonados É a última Que é do Danimar O Danimar veio aqui É uma arma Que mata a gente Ele é muito mais perito que eu A festa aos olhos É o repertório sertanejo Esfria o beijo De dois amantes A indiferença Divide a cama E o coração Certamente Separa a alma E põe quem ama Na solidão Mas se existe ainda a possibilidade De você me amar De misturar nossos cabelos Num abraço E recomeçar E recomeçar Eu quero ter Aquele amor dos velhos tempos A qualquer hora Se não eu digo adeus Nesse instante E vou embora A indiferença A indiferença Está separando a gente Matando aos poucos Quem se ama loucamente Mas nosso amor Ainda tem forças pra lutar Contra essas coisas Que só vem pra machucar A indiferença No olhar de uma pessoa Faz tanto estrago Mas o coração perdoa Estou pedindo Pra você me perdoar Também perdoa A indiferença Em seu olhar Nossa, é boa demais O bicho é perito, rapaz É boa demais E tem uma coisa engraçada Nos refrões do Zezé Que parece que sempre Tem que subir mais um pouco Pois é, cara E tem umas que já está alta E essa ainda não sobe o tom Ela sobe o tom? Não, mas eu digo Nem o tom Eu falo Tem uma Não, mas tem umas que já é pra arrebentar de alta Ele ainda vai E sobe mais um meizinho Eu acho que gera uma emoção muito grande Demais, demais E eu acho que o intérprete No momento que A nota exige mais Que você tem que pôr mais punch Controlar mais a garganta Eu acho que você Consegue passar Uma emoção muito grande No refrão A porta de retrato mesmo Do Ed Schultz Eu acho que o charme dela É aquelas Subidinhas Aquelas duas ou três Não lembro Tem Essa última frase Geralmente você Quem não canta muito bem Se perde em algum tom muito alto Essa música Você consegue se perder Até na última frase Até a última é difícil E eu ainda cantei mais baixa Acho que ela é fácil ter nido É alto Mas é o Zezé também É o Zezé que eu mais gosto Que eu mais admiro Que eu me vejo nela Quando a gente ama demais Que também Então canta ela Você faz a tercinha? Faço Que é alto também Será? É a sua preferida dele? Vai, vai Vai que dá Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama ao desespero É verdade demais isso, cara É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado É um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Deus me ajude Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é o que faz É bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Eu acho que é Eu acho que é Boa aí Tem uma Eu vi Essa música você gravou Sozinho, não gravou? Essa aqui? É Acho que não Não, naqueles Ah, na Fazenda O acústico sem fim Acústico da Fazenda De horas cantando Será que tá lá? Tá Eu acho que tá Eu tenho você cantando Essa música na cabeça Que é muito bonita, né? Muito maravilhosa Se começar falando As músicas que a gente gosta Nunca mais Vai embora Vai acabar Pra fazer a hora das câmeras Nossa, é alto aqui Hoje eu vim aqui falar de coisas Que é dele também Que jamais falei De coisas que talvez você nem vá Gostar de ouvir Tá ruim a voz Verdades eu sei incomodam Mas eu vou falar Ninguém vai tirar de mim Essa vontade De gritar Eu hoje vou dizer Que muitas vezes me feri Pra não te machucar Que muitas vezes eu chorei Pra não te ver chorar E das vezes que saí E te deixei ficar Eu hoje vou dizer Da solidão das noites Sem você aqui Do medo Do desejo De te possuir Da paixão que carreguei Todo esse tempo Sem você aqui Na verdade esse amor Foi a pedra no caminho Foi o poço que secou Foi a cama de espinhos Foi a rosa que murchou Foi o sonho que marcou A minha vida Na verdade esse amor Foi um tiro a queimar roupa Foi o pano que rasgou Foi menino sem brinquedo Foi a lua que apagou Foi o sol que não brilhou Na minha vida Cara, que demais Eu tenho Eu tenho umas frases Que eu deixo anotadas Que eu quero perguntar pra ele Por que de algumas frases Que ele escreve, cara? Cara, a analogia dessa música A gente já fez Ô, Zezé Eu fiz uma analogia Dessa música É claro que É um relacionamento fracassado Essa música É claro que tem gente que Não tem psicológico Pra aguentar um término Tanto que Acaba tentando Contra a própria vida Mas no caso Ele tá falando Nessa música Que apesar de De tudo É Na verdade esse amor Foi a pedra no caminho Foi uma coisa ruim Foi algo que atrapalhou Foi o poço que secou, né? Assim, o amor secou Acabou, né? Foi a cama de spin A rosa que murchou É Foi a cama de spin A cama de spin Cara, o tanto que é ruim Quando você Briga com a mulher Achei que você ia falar isso Quando você briga com a mulher Tipo assim Que ela tá te rejeitando Ou que o homem Tá rejeitando a mulher Você sentir Nessa música ele fala, né? Muitas vezes É Ele fala Da solidão das noites Do medo do desejo De possuir a pessoa A cama Eu não É muito desafiador pra mim Ficar deitado na cama Quando eu tô brigado A cama parece que tem spin Foi a rosa que murchou Perdeu a beleza, né? O amor O sonho que marcou Sonhou demais Mas não realizou O tira queima roupa Era pra matar Mas não matou Machucou Mas não matou O pano que rasgou O pano que rasga Depois não conserta mais Igual cristal quebrado Menino sem brinquedo Ele tinha mulher Mas não podia brincar A lua que apagou Porque a lua existia ainda Apagou O sol que não brilhou Na minha vida Não, o Zezé Ele põe Ele é incrível É um poeta É um problema Eu espero que a música Seja dele mesmo Não, mas é dele sim É Tipo assim, cara Ele põe elementos Da natureza Nas músicas dele É dele Eu acho que De uma cantora Eu acho que é dele Sozinho Eu vou até Vamos ver Vamos ver Eu vou olhar Se fizer barulho aí De celular No áudio Vocês não É que eu tô abrindo Cara, não tem lógica O grau de poeta A música chegou Um ponto Meu Deus do céu Você é tão comercial Que perdeu essa beleza Qual que é o nome? Essa aqui chama Tira queima roupa A queima roupa A queima roupa Tira queima roupa A queima roupa A queima roupa chama Ah tá A queima roupa Nossa, esse disco é bom Putão Créditos da música 97, 98 Escrita por Gisele Camargo Sozinho Sozinho Bicharele Por que, né Não dá, não dá Eu gosto muito Uma que é muito famosa Que é Salva Meu Coração Lá de trás 94 Tem a frase Que sou vítima De um caso complicado Que, pô Que é uma frase famosa Da música O menor abandonar O eterno abandonado Eu quero saber Por que ele falou Da onde ele tira Porque assim, beleza Vamos dizer que ele tá Fazendo uma analogia Que ele tá Você tá Você é um delegado Tá investigando um caso Então, o que que ele tava pensando Nessa hora Nesse caso, ele é a vítima Não, e depois ele fala Eu adoro essa música Entendeu? Nesse caso, ele é a vítima E é dele também Sozinho Sozinho, cara Ele se pôs na terceira pessoa Que é a vítima O investigador O criminoso E a vítima É uma curiosidade Eu acho que até É complexo Letra simples Não é Você parar pra pensar Não, não é isso não Não lembro Não, eu entrevisto uns caras aqui E falo Pô, qual foi a inspiração? Não teve Eu fiz qualquer coisa Como compositor de Compositor de trabalho A gente tem que fazer música Então, você faz Sem inspiração mesmo Cria história É, faz essa inspiração mesmo É claro que a gente As que eu mais gosto Que eu fiz Tem uma história Não, eu entrevistei o Joel Marques aqui Que tem mega hits Por exemplo O Mudinho que saiu de casa É a história dele Escrevendo pra mãe mesmo O coração quebrado Que eu falei É ele de um caso Que ele teve medo O caso não Nossa, vai dar boa aí Coração quebrado Então, não é muito triste Eu falei, cara Não é possível que essa mão Saia do nada Ele falou, não Foi na minha separação Foi um processo difícil Aí, o Zezé Eu acho que ninguém Faz tanta música Baseada em si mesmo Mas algumas deve ter Ah, com certeza Algumas deve ter Tipo As do Zezé É impossível a gente escutar Zezé E de Camargo e Luciano E não fazer a comparação Com a vida, né Não seria justo Fazer nós sofrer Antes não ter sofrido também É possível, né Alguma coisa Ele deve ter Não, não pode não Tem umas coisas Na hora H Eu quero conversar disso ainda Na hora H é do Bruno Do Bruno e do Felipe Porque você vê A mágoa é do Bruno Sorriso bonito também Sorriso do Bruno? Sorriso do Bruno e do Felipe Eu sorriso bonito Nossa Tem a mágoa do Bruno Na música, né Você percebe O quem diria Também do Daniel É do Bruno também É Você fala, pô Sabe Quem diria Quem diria É a ironia do Bruno Sarcasmo Você me espera Dá pra ver o Bruno cantando Dá pra ver Não, o que é isso A melodia dele Por que ele não gravou, né Eu perguntei Por que ele nunca gravou Na hora H Porque ele falou Cara, eu preciso de dinheiro E depois que o Zezé gravou Não tem mais graça Ele falou isso Falei, é, não tem mesmo, né Mas ficaria de outro Na hora H Acho que nem combina tanto com ele Porque a gente acostumou Com o Zezé, né Mas o quem diria Eu vejo o Bruno cantando Totalmente A raiva dele cantando Quem diria, hein O que? Quem diria, hein Que jeito de começar uma música É, então, cara Caraca Vou escutar ela no carro Já começar aí Pode falar O Bruno Ele foi gravar um disco Eu só falo uns anos atrás O Bruno foi gravar um disco Uns anos atrás E eu mandei Dez músicas Aí tinha muito Aquelas músicas sentido Beio com bolero, né Aí não entrou nenhuma, né O Bruno até hoje Eu não realizei o sonho De gravar De ele gravar uma música minha, né Eu fiquei Aí o rapaz Que tava fazendo repertório Ele falou Cara, o Bruno Não tá querendo gravar bolero Depois eu vi um comentário dele Pai, o povo acha que eu sou cantor de bolero? Só me manda bolero, caramba E a gente achando que tá A gente achando que tá fazendo um negócio massa Não, pra entrar tem que ser bolero O Jonathan Félix falou Que foi mostrar pra ele uma vez O compositor Só com umas pedradas românticas Com os boleros Ele falou Não, não quero isso não Aí ele gravou Só que é tchachara Só que é tchachara É do Jonathan Ele é imprevisível, né É muito bom, cara Tá doido Eu gosto de uma música antiga dele Falou que o Dudu falou assim Canta uma que você acha Que o Bruno nunca vai cantar a sua Aí começou essa Ele só pensa Ele só pensa Em fazer amor, Bruno Essa aí que eu canto Como é que vai adivinhar a cabeça dele? Pois é Eu gosto de uma música dele Que chama Me dá tudo que é teu É daqueles discos antigos É a composição dele? Me dá um teu sorriso Eu acho que é da Fátima essa música É, não sei de quem que é, não É da Fátima Ou ele, ou Fátima, ou Felipe É, turma Nossa, tem um CD dele que tem umas oito Música da Fátima Mas esse disco aí não é do primeiro? Ou é o primeiro ou é o segundo? Eu acho que é do primeiro Me dá o teu sorriso Que eu preciso dele Pra fazer um verso Eu não sei se eu vou saber tocar ela Me dá tua mão Que eu preciso sentir Com carinho no rosto É a assinatura dela, né? Me dá o teu cabelo Que eu quero esconder O meu rosto do mundo Pô, Fátima A letra, cara Me dá a sua voz Que eu preciso escutar Uma frase de amor Me dá seu pezinho Pra fazer um carinho Debaixo da mesa Ó Me dá teu olhar Que eu preciso enxergar A beleza da vida Me dá tua boca Que eu quero sentir O valor Do seu beijo Me dá teu desejo Que eu preciso esgotar Meu estoque de amor Me dá tudo Que não deu Pra ninguém Me dá tua vergonha Teu sonho escondido Quero ser teu amante Teu servo Teu rei Teu herói Teu bandido Quero ver teu suor Escorrer no meu peito E me deixar sem jeito Com tua luxúria Quero ver tua cara Sofrida Franzida De tanto prazer Nossa É a Fátima, ela? Eu tenho quase que... Cara, tem a assinatura aí dela, hein? Nas melodias, na letra Que doideira Procura ela também O composto acaba criando Um assinatura Você ouve a moça Não é do fulano Tem uma música da Fátima Que o Rogério Regine gravaram Chama Papel em Branco Que é cara da Fátima também Mas é muito bonita Também começa lá embaixo De repente explode Que dupla essa aí também, meu irmão Demais Cantando aqui pessoalmente É inacreditável Eles, não sei se você conhece O Ailson e o Ailcinho Pai e filho Eles vieram aqui também Cara, vocês ficam doidos Não, acabou Vai acabar só a vida Sem entrar no Instagram deles O Rogério Regine Nós topamos esses dias pra trás Lá na Casa de Sparta Estão em Goiânia, né? Estão Estão morando ali, né? Estão, é casa de maraconta Acho que vai gravar um DVD agora Estão esses dias aí É, né? Deixa a manói, né? Um dia, né? Não é pra assistir, né? Pelo menos, né? A gente falou do... Você cantou o Pássaro Livre Do Fred e Gustavo Que vocês vão relembrar agora Podia tocar a loucura demais, né? Bora Acabou virando a primeira música de vocês, né? Foi A gente procurou regravar o acústico de primeira com banda, né? Foi o que a gente fez no nosso... Vou parar, vou parar Eu lembrei Vocês vão ter que cantar aqui É bom que eu esqueci o nome da música Meu Deus Da... Da gaiola Da... Do Christy Ralph lá, pô Da hora de casa Ah, não Vai dormir Essa música é demais, cara Puta, meu Nós fizemos um burrito dela com a piscina, né? É, vai ter que começar a gravar umas músicas do... Do... Mato Grosso Matias É, do Felipe Falcão É, tinha uma carreira Não, eu só te atrapalhei Você falou que pôs banda, enfim É, colocamos a banda nas músicas, né? Então a gente tava pedindo e achava que o próximo passo da nossa carreira dele Deveria gravar, regravar ali o acústico de primeira Dar uma subida nele, pô, banda, né? Foi isso que a gente fez A Loucura Demais foi uma delas Você quer as duas, A Loucura Demais? Vamos cantar as duas Tá ficando numa região boa Já estou sabendo que você reclama para os seus parentes Que a sua vida não parece vida, é um martir eterno Acho muito estranho que você de mim faça tal juízo Se o nosso lar não é um paraíso Está muito longe de ser um inferno Sei que seu desejo é viver liberto igual um passarinho Sua pretensão é de ser mulher livre e não comprometida Que prefere ser dona da sua vida e não simplesmente ser dona de casa Se você pretende viver sempre livre igual uma ave Sabe muito bem aonde está a chave Pode realizar a sua vontade Se o seu desejo é fazer de tudo o que der na bola Vou deixar aberta a porta da gaiola Pra você voar em plena liberdade As notas do meu tio É nota de vem E a loucura demais Mas você podia cantar ela Sei né, vai Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim Não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar Que falsete em mim Tá na preguiça esse bicho Queria que vocês fizessem a música da Fátima Enfim, que foi de presente pra vocês Proposta Fátima Nós te amamos demais Obrigado por tudo que você fez Fez e faz por nós Fez com faz vira faz Faz Foi só Tirar a roupa Transar Vestir a roupa Ir embora Não sei dizer Com quem transei Até agora Porque o álcool Me tirou a lucidez Tentei Achar seu corpo Noutro corpo Que eu não via Se era você Ou era em outra Que eu fazia Um grande amor Que na verdade Não existia Eu beijei a boca errada Abracei sem seu abraço Eu chamei de amor a estranha Que ocupou o seu espaço E agora E agora Se eu tentar um recomeço Onde não tem salvação O endereço da minha vida Não tá mais a sua mão Nossa história de amor Que virou Era uma vez A proposta alcoolizada De fazer amor a três Eu transei com ela Mas o amor Que a gente fez Com tanto amor Nunca mais A gente fez Na Fátima é brincadeira também Ela dá umas apeladas Assim Ela é demais Cara E ela é tão Tão demais Que nós até hoje Não sabemos direito O sentido da música Essa música já deu muita discussão É Cada um acha de uma coisa Você perguntou pra ela Nós perguntamos uma vez A gente tinha uma cara Lá em Verão Preto Quem disse que nós jogou violão Dentro da piscina Nossa foi mesmo Eu não lembro a resposta dela Ela falou que a resposta Era sua mesmo Nós apostamos Ah Então eu tava certo É Eu nem lembro qual foi A minha viagem Você achou que era Mulher falando Não Não lembro o que que era Mas era É o que a música fala mesmo O cara É Ficou bêbado E fez a proposta Pra mulher dele Ela aceitou Não Esse era o que Que eu achava Que eu achava Que ela tinha deitado com ele Os três juntos Feito um negócio ali E na hora H Em vez dele chamar A mulher dele de amor Chamou a outra Mas ele foi embora A mulher apelou A mulher apelou E vazou fora Mas na verdade Ele fez a proposta A mulher já apelou de cara E foi embora Isso Ele errou a mão Na hora de pedir Foi isso A proposta foi alcoolizada O álcool me tirou a lucidez Aí ele falou Que mulher doida Rapaz Você tá falando da Fátima? Da Fátima Da onde Você achou que eu tava falando Da mulher da música Que me aceitou? É Também Tem Tem uma música Cara Que Eu não lembro o nome dela Eu não lembro nunca o nome Fico confundindo A música que você gravou Com a Patrícia Adriana Nossa eu amo essa música Tem que gravar essa música Tem que gravar essa música de novo Pra gravar ela agora então Já tá feito Ela é alta hein É baixo o tom Com a Patrícia Adriana ainda Nossa essa música Eu daria minha vida Eu daria minha vida só por um abraço que eu tanto neguei pra você Ah, eu me arrependo tanto de todas as vezes que brinquei e te fiz sofrer Fui errando meus caminhos Fui errando meus caminhos Fui trocando ninhos Te perdendo sem saber Escolhi a estrada errada Eu fui pras madrugadas Fui ficando sem você Agora que eu decidi Busca seu perdão Busca seu perdão Eu daria minha vida Nossa Você não abaixou o tom da mão? Abaixei É possível Sem Você Aqui chama, né? Essa aí é Ficando Sem Você Ficando Sem Você Sem Você aqui é a dele A dele, é Foram os melhores dias da minha vida Cara, você não Você até citou Você não falou da Guarana de Jorge Matheus Ah, sim Que é sua também A gente fez a música Lá no Dudu Borges E você? O Wendel E o Jorge E o Jorge Na verdade eu tava Eu tinha um voo Em Congonhas Eu acho que às 11 da manhã E a gente chegou muito cedo no estúdio E começamos a fazer Eu tive que sair, né? Mas como eu tava lá Comecei a fazer Aí acaba se pondo o nome, né? Mas eu não fiz nem uma frase nessa música O tema da música Eu acho que é doendo A primeira frase é doendo Agora já não tem mais jeito Amar até seus defeitos Não dá pra fugir Se eu tenho um milhão de motivos Pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio É calor É febre de amor Saudade de paixão Eu sigo sempre rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Me vi com seus olhos Descobri quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te inventou Essa última frase É uma frase muito bonita, né, cara? É poesia Mas a frase pra mim Dessa música A mais importante delas É... Ele, pra não perder o amor dela Pra ter o amor dela Ele passou a se ver com os olhos dela Ele passou a entender os defeitos dela O que incomodava nele e nela Me vi com seus olhos Descobri quem sou Ai, ai, ai Me vi de fora Acabou, ai, ai, ai Se eu tivesse na música Se eu fosse o compositor dela Eu ia ter escrito ai, ai, ai Mais difícil A gente tá chegando quase em duas horas aqui De papo Sério, cara? É que vai indo, né? E eu acho que eu peguei Tudo que eu precisava de perguntar pra vocês Tem música que você gosta de ouvir? Você fala Pô, ele canta muito bonito e tal As músicas do Christian Alfa Eu prefiro que ele canta Mas você acha mais bonito? Bem mais bonito Muito mais Do que você? Ai, ai Vocês tem vozes Nenhum dos dois tem voz muito estridente Essa música do Zezé Eu tava babando aqui Você cantando ela E tocando e cantando Eu tava babando Ah, cara Pode acabar com um Zezé, então Lá do B? Pode, só pra variar, né? Lá do C, né? Nossa Faz um Eu gostava de flor de flamboyão Gosto demais, hein? Boa pedida Chama nela Foi a segunda música Enquanto o mundo gira Enquanto uma estrela brilha Enquanto existir uma vida Vou te amar Enquanto a chuva cair E o calor da terra subir Enquanto a nuvem chorar Vou te amar Você, meu bem Meu talismã Meu cheiro Meldo Meu bombom A minha cor A voz Eu sou A minha busca O meu viver Você, meu sol dourado Lua cheia Brisa da manhã Brisa da manhã Flor de flamboyão Flor de flamboyão Flor de flamboyão Paixão que entra pelos olhos Vai parar no coração É um tiro certo na saudade Pra matar a solidão É chuva em pleno deserto Sol em pleno inverno Neve no verão Paixão que entra pelos poros Nunca sai do coração Sei só quem gosta do Zezé mesmo Que sabe que a primeira vez é olhos E a segunda é poros É poros Justamente Tava com medo de você errar Essa música é demais também, né? Demais Essa música é do Vinícius, filho da faca Ah, é? Valeriano Valeriano Ele fez novinho essa música Foi a primeira música dele Que eu acho que É A Ferra e Fogo é depois, né? A Ferra e Fogo é depois Deixa eu entrevistar ele aqui Ele que produziu aquele acústico Do Bruno Marrone, né? Foi Outro acústico Massa, muito bom, né? Que tem o Acústico 2, né? É Aquele de 2008 ali De novo eu tenho medo de acordar E me peguei Perdei na cama tão vazia Ele não quer roubar a letra, né? De novo eu tenho medo de te olhar E uma nota, né? Sabendo que o que eu fiz eu não devia Eu não queria Meu Deus, por que é que foi acontecer? Que? Não, agora Aquela hora Não sei aonde eu tava com a cabeça Você me perdoa? E por alguns momentos de prazer A consciência faz Que eu enlouqueça Meu Deus, por que é que eu fui pisar na bola? Que vergonha, e agora o que é que eu faço com esse medo? Medo de perder um grande amor Pra aumentar a minha dor E já não basta a consciência tão pesada Por que que toda vez eu me arrependo Mas não tem jeito, eu não aprendo A controlar os meus desejos Ela não merece o que eu faço E é no calor dos seus abraços Que sou feliz e me refaço Na inocência dos seus beijos Boa, né? Eita, fama, sim. Então, eu queria agradecer muito vocês. Eu gosto muito dos dois separadamente, os dois juntos também. E eu acho que é meio que questão de tempo, assim. Nem o sucesso, porque vocês já estão numa caminhada muito interessante, né? Pra um ano a coisa cresceu muito e muito rápido. Mas rápido é sacanagem falar com o tamanho de história que vocês têm antes de formar a dupla. Eu já tô com 21 anos de carreira. De outra vez eu vá lá nesse, eu já tô com 21 anos. Eu acho que eu tô caducando. E aí, eu acho... É muito difícil ver uma dupla que gosta tanto de música mesmo. Vocês... Não é que vocês gostam de viver de música. Vocês gostam... Se chegar na casa de vocês, vão pegar um violão e vão tocar... Só foi possível. A gente tá aqui hoje falando com você a respeito de tudo que tá acontecendo com nós. Porque a gente ama muito. Muito, né? Faz de graça. É o daima o interior nosso. É cantar, tocar. É. Tiveram muita dificuldade. Muitos momentos que vocês podiam parar. Motivo pra parar tive muito. Demais, assim. É muito difícil ser promessa e não virar. Né? É mais difícil do que às vezes você não ter nada a vida inteira. Isso é o que mais atormentou a minha cabeça. Ó, canta bem, mas não vira, né? E aí, se não... Quando que aí, quando... Vai, não vai. Vai, 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 não vai. Pergunta. O meu medo era chegar ao ponto, assim, graças a Deus, eu agradeço muito aos nossos fãs, né? Até os dele, que não eram fãs meus, juntaram os meus, que não eram dele, juntaram todo mundo. Sim. Porque essas pessoas, as pessoas que comentam nas nossas fotos, comentavam antes, se ainda vai dar certo. Tenha fé em Deus. Nossa, que incrível. Tá? Eu quase nunca, quase nunca mesmo, eu não tô lembrado agora de alguém chegar e falar assim, canta bem, mas não... Canta bem, mas não vai, né? Canta bem, mas não vai. Eu morria de medo de chegar nessa hora. Ah, não vai não, esquece. Não dá mais, já foi. Já foi. Isso aí, eu... Cara, eu já tava chegando. Eu repreendo da minha vida e da vida do Fabrício e de qualquer cantor que tenha um sonho ainda de ter sucesso. E vocês que falaram isso. Por mais tempo... Aê! Por mais que tenha mais tempo de dupla ou de solo e não deu certo, não foi ainda, bateu na trave e voltou. Não tem possível, não tem esse negócio de cavalo, passou a riada de uma vez só. Pra mim já passou muitas vezes. Pra mim já passou muitas vezes. A questão é pôr a cabeça e as emoções no lugar, saber expressar as coisas e resolver o problema quando nasce. Antes que ele destrua tudo, aquela oportunidade ali. É isso aí. Então, muito obrigado, muito feliz de ter vocês aqui. Ah, nós que estamos felizes, eu tava doido pra vir. É, a gente tinha conversado já agora. Pois é, faz tempo que nós também saímos. Tempão, desde o Rio de Janeiro a gente já tava falando. Eu tava esperando a oportunidade pra passar aqui perto. Quando veio, nós mesmo compramos passar de novo e veio só pra gravar. Pera, a oportunidade não. Vamos comprar passar e vamos. Muito bom, cara. Aí a moça do... A Raquel do Financê falou assim, ó. Quero dois mil seguidores até segunda-feira. O preço das passagens. À noite você faz um churrasquinho pra nós aí, pelo menos. Vamos queimar uma carne. Muito bom, cara. Muito obrigado, cara. Obrigado. A gente agradece a honra de estar aqui com você, falando. Obrigado por tudo. Pela pureza das suas perguntas, da sua entrevista. O respeito que você tem. O carinho, a leveza. Isso é muito importante, cara. Não perde isso, não. Eu lembro que... Quando... Vocês fecharam com ação livre, né? E eu me lembro que me ligaram pra perguntar. E aí falaram, ah, se tem alguém aí? Eu falei, ó, o que tá fazendo barulho são os dois. Eu te agradeço por isso também, cara. Nossa Senhora. O Rogerinho, que bom. Ele pegou e pulou fora. Pois é. Foi ele. Falou no RP. Vamos mandar um abraço. Ei, Rogerinho. Um abraço pra você, Rogerinho. E aí eu lembro que eu falei pro Rogerinho. Rogerinho, é assim, indiscutível o talento. Mas são dois doidos. Aí ele falou, não, então eu vou pegar. Também. Ô, manda um abraço pro meu tio Mauro também, que ele é seu fã. Ele assiste todas as suas entrevistas. O tio Mauro, ó, vou colocar aqui. Não vou coitar, não. Vai ficar até o final. Aí sim, aí sim. Pra ver se ele assistiu até o final, tá vendo? Obrigado, cara. Você teve vários motivos, assim, várias perguntas que você poderia ter feito e você não fez. Ah, não coisa... Isso é bom, irmão. É uma coisa negativa. Obrigado, obrigado. Eu vou falar de sucesso. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.